Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de aula aberta da quarta-feira com o professor Fernando Cruz aqui. Hoje a gente vai estar falando com a temática de pintura digital. E a gente está mudando aqui só um pouquinho essa forma de começar. A gente agora está se apresentando aqui primeiro para depois tocar a animação da logo da escola. Então, sejam todos muito bem-vindos. É só para a gente poder falar assim, solta a vinheta! É! Mas sejam todos muito bem-vindos aí, cara. E eu acho que o papo hoje vai render bastante coisa bem interessante. Isso aí, galera! Não estou esperando você falar aí, cara! Ah, pô! Desculpa, cara! Então, agora vai, gente! Solta a vinheta! Opa! Aí, ó! Quase deu tempo de você beber! Pô, galera! Uma ótima noite aí! A Júlia já mandou mensagem de boa noite! O Anderson estava dizendo aí que estava aguardando aí justamente a gente entrar ao vivo. Então, sejam todos aí muito bem-vindos! E hoje o Fernando vai estar aí apresentando essa questão da pintura digital. Eu acho que é um conteúdo bem interessante. O pessoal até já estava pedindo há algum tempo, né? Ah, pô! Sem dúvida, cara! E... Poxa, tem muita coisa para a gente poder conversar sobre pintura. Caramba! Já era vários assuntos. Eu não estou conseguindo ver a tela do chat. A tela está toda compartilhada. Então, pô, Gabriel, se alguém perguntar alguma coisa, ajuda aí. Mas, é... O pessoal vai falar de o que o pessoal está falando. Beleza! Eu separei aqui umas referências aqui bem interessantes. E, na verdade, eu queria seguir a mesma live aqui hoje. Eu vou fazer umas pinturas também, né? Durante a live. Mas, é... Fazer alguns, talvez, questionamentos, não sei. E a gente conversar. Conversar um pouco sobre algumas coisas de como a gente pode estar começando e iniciando na pintura digital. Que só o tema, né? Pintura digital, né? Ou como começar já é um leque de possibilidades, né? Já abrange vários tipos de pintura. Abrange vários tipos de técnica, né? Muitas coisas que a gente pode estar fazendo. E existem vários tipos de softwares, de programas que a gente pode estar utilizando também. Mas, em todo caso, né? Tipo, como a gente deve começar na pintura, né? Quando a gente pensa em pintura digital, acho que as coisas que mais vêm na cabeça é que... A gente vai pintar, né? A gente vai aplicar cor, só que, pô, de maneira digital, né? Usando a mesa digitalizadora. Eu lembro que as minhas primeiras pinturas, né? Eu... Sei lá, só de colocar a cozinha ali, eu colocava a cor e depois falava assim... Cara, o que falta agora? Falta colocar a luz e falta colocar a sombra. Falando assim, até parece bem simples, né? O processo, né? Mas, é... Só de ter usado a mesa digitalizadora nas primeiras pinturas e ter conseguido, sei lá, colocar a cozinha ali, né? Foi algo completamente diferente de que usar tinta ou usar o lápis de cor. Já foi algo assim... É mágico, sabe? Mas, no decorrer da trajetória, quanto mais a gente vai estudando pintura, aí começa a vir aquela pegada, né? De... Quanto mais a gente aprende, né? Mais a gente percebe que menos sabe. Acontece muito isso na trajetória. E eu sempre gostei muito de fazer pinturas numa... Numa vibe inicialmente, eu queria fazer muito umas coisas assim... Eu não tenho muita pintura antiga minha, mas eu gostava muito de fazer umas paradas assim numa pegada mais anime, né? Tipo, eu sempre gostei de traços de... De cultura pop, assim, japonês, em questão de anime, né? Quadrinhos, mangás, e eu sempre queria fazer muitas ilustrações assim nessa vibe. Hoje, até nas pinturas, quando eu tento renderizar um pouco mais, vou estar comentando também sobre isso, render. Ainda fica, assim, tipo, um pouquinho, né? Tipo, da vibe de anime nas pinturas. Mas, é... Alguns pontos que eu gostaria muito de conversar com vocês. De como a gente pode começar, de como a gente pode estar fazendo. E compartilhar com vocês também algumas frustrações, assim, que eu tive durante os processos de pintura no início, né? Da trajetória. Por exemplo, coisas como... Caramba, eu quero renderizar aquele nariz ali. O render, praticamente, assim, ao pé da letra é definir, sabe? É render, é renderizar. É você trabalhar bem ali o contraste ali, a luz e a sombra daquela determinada pintura, daquele determinado objeto. E deixar bem definidinho. Com as cordas bem trabalhadinhas, né? É, tipo, refinar. Tipo, polir. E... Aí eu penso, assim, caramba, não. Vou refinar, tipo, o nariz, a boca dessa personagem aqui. Aí eu dava um zoom, assim, absurdo, assim. Ficava, assim, horas, assim, trabalhando naquela boca, naquele nariz. Aí passava duas, três horas, ou naquele nariz, naquela boca. Aí depois tirava o zoom e olhava, assim... Caraca, eu não fiz nada. Tipo, o tempo voou. Então, coisas, assim, que acontecem, sabe? A gente trabalha com muito zoom, dá umas pinceladas muito perdidas, fora de contexto, sabe? Às vezes não tá dando o necessário volume ali naquela determinada parte que você quer aplicar na pintura. E... E vamos lá, né? Eu já mostrei aqui, por exemplo, essa Hatsune Miku aqui. E essa Hatsune aqui, cara, é uma das pinturas digitais, assim, que eu mais curti fazer. Não só porque eu gosto muito da personagem da Hatsune Miku, mas que foi um processo, assim, bem curioso, sabe? Foi uma das primeiras, assim, que eu fiz, assim. Que eu comecei realmente a perceber, assim, algumas falhas que estavam acontecendo durante o processo. E, tipo, a principal delas, talvez isso possa ter acontecido com vocês, não sei. Que era isso aqui, ó. Olha, esse aqui é o desenho. Esse foi o desenho inicial que eu fiz pra poder estar trabalhando essa pintura da Hatsune Miku que vocês acabaram de ver. E, tipo, olhando assim, tá até bonitinho. Eu até curto, mas... Ver que o resultado é completamente diferente do resultado final da pintura. E, tipo, é normal isso, sabe? Eu acho que mudanças, assim, durante o processo de trabalho das pinturas que a gente vai fazendo, de serviços que a gente pega, surgem alterações o tempo todo. Mas, do fato da pintura final aqui estar muito diferente do desenho, da ilustração, é realmente, assim, a inconsistência do processo. E isso é ruim, de uma certa forma, mas nem tanto no início, tá? Faz parte do aprendizado. Mas, quanto mais a gente tem um processo, assim, da pintura mais consistente, você consegue focar nas principais coisas que chamam a atenção, que vai deixar a sua pintura digital bonita. E você consegue ganhar tempo, sabe? Você consegue ficar mais ágil na produção. Não dizendo que tempo, assim, é uma coisa que vocês devem se preocupar muito, sabe? Eu sempre acho que no início, assim, tempo é consequência. Você dedica o tempo que for na sua pintura. Mas, preste atenção em alguns pontos que eu vou estar até comentando aqui com vocês aqui, durante o processo. E, olha só, esse aqui é a imagem, né, Edu? Da... Ai, caraca, do desenho inicial. Olha só como é que eu comecei a pintar. Tipo, vamos botar de novo aqui a terminada? Ai, tu coloca, assim, uma do lado da outra e fala, meu Deus, o que que houve? Tipo, eu comecei a pintar assim. Então, de início já gerou aquela dúvida, aquela incertezinha, assim, caramba, o que que eu tô pintando aqui, cara? Que cores é essa que eu tô usando? Meu Deus, Fernando, o que que você tá pensando? Tu acha que tu vai chegar aonde nisso aqui, sabe? E aí, eu fui ajustando algumas coisas, aí eu fui mudando na tom, fui vendo ali que tava muito rosado, aí fui vendo que tava... Então, isso muito aqui vem do processo, tipo, começou no desenho. Acho que o principal erro ali foi no desenho, porque eu fiz o desenho e durante o processo da pintura eu fui percebendo que algumas coisas na anatomia tava me incomodando muito. Então, eu comecei a ter dois trabalhos durante o processo, tipo, de resolver o desenho e de buscar as cores e trabalhar um bom contraste ali, os valores bem ali durante a pintura. Então, pô, caramba, é um trabalho do Caraca de início. Então, até é legal, sabe? Tipo, as lives, assim, até lembrando que tem várias aulas abertas que já foram gravadas. A maioria delas tem uma pegada, assim, muito line art, sabe? Muito de linha, trabalho de linha, pra você se acostumar com a mesa digitalizadora. E elas estão todas gravadas, vocês podem acessar a qualquer momento. E é muito bom você adquirir essa confiança na linha, treinar a sua observação em anatomia, nas formas, como você trabalha os volumes ali no desenho, só buscando a linha. Porque é muito mais prático, sabe? Você, tipo, trabalhar bem o desenho pra depois pintar, tipo, com mais confiança depois, do que só simplesmente fazer um esquete aleatório ali, sem se preocupar com algumas proporções, por exemplo, da anatomia, de alguns elementos da sua ilustração. e só começar a perceber essas falhas durante a pintura. Tipo, não tem como evitar 100%, sabe? Mas quanto mais tempo você se dedicar ali no projeto, sabe? No como você quer pensar o desenho, como você quer pensar a ilustração, mais o objetivo vai ser o resultado pra você partir pra pintura final. Então é isso, né? Vou aproveitar ali o fôlego que você tomou. Pra poder mandar aqui as mensagens também que o pessoal tá comentando aqui, o Anderson deseja uma boa noite aí, agradecer pela oportunidade de estar aprendendo contigo. O Adalberto Gonçalves aí também, que já participou aí de live com a gente, de uma boa noite aí pra galera. O Robson tinha perguntado se chegou atrasado. Você chegou com quatro minutos, cara. A gente tá passando aqui o tema, tá realmente aqui abordando aqui bem inicial, assim. E seja muito bem-vindo aí, cara. Você pode conferir tranquilamente a live a partir desse momento. E o Anderson, ele perguntou se a pintura digital ela também é utilizada nas animações. Cara, tá aí uma boa pergunta, cara. E eu não sei se eu vou conseguir responder ela bem pra você, porque eu não lido com a animação, cara. Talvez o Gabriel saiba responder melhor, sabe? Mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que a maioria das animações, tipo, feita digitalmente, né? Utiliza, assim, a pintura digital e muitas delas são vetoriais, né? Não sei, talvez não seja uma pintura em si, mas é uma aplicação de cor de uma maneira digital. O que você pode acrescentar, Gabriel? Eu acredito que realmente, cara, hoje em dia muitas animações, elas não são mais feitas tanto no tradicional. O tradicional continua sendo uma alternativa, que tem os seus benefícios também próprios. mas hoje em dia muitas animações, elas são feitas já de forma digital e a aplicação de cor acaba se dando nesse sentido também. E muito da pintura digital, quando você tá trabalhando ela, você pode trabalhar ela com diferentes objetivos, né? Quando a cor vetorial, como o Fernando comentou, né? É uma cor que justamente, assim, tipo, é mais uniforme, é uma coisa, assim, que não tem tanta questão de construção de volume num objeto, assim, que tá representado. Talvez um bom exemplo seja esse daqui, né? É, é, sim. Faz essa vibe, talvez. Sim, mas assim, ainda assim, cara, tipo, é uma coisa que exige bastante trabalho. Hoje em dia, existem softwares que permitem que você justamente faça esse controle, às vezes, de você, por exemplo, existe o processo do reading, que é quando você determina, às vezes, o corpo do personagem que você tá querendo representar numa animação digital. E aí, tipo, o reading é um programa que é um processo feito através lá dos programas pra que você consiga adaptar aquilo pra sua necessidade, pra aquilo que você tá querendo expressar. Você quer que o personagem, às vezes, esteja mais... Às vezes, faça uma expressão de espanto, tem um tom, assim, demonstra surpresa, a alegria e tristeza, essas coisas. E aí, tem algumas ferramentas ali que facilitam na hora de você tá fazendo essa adaptação sem você necessariamente estar tendo que fazer toda hora aquela repetiçãozinha, né? Aqui, ó, a Júlia, ela até tá complementando aqui que ela tá falando que pra animação, geralmente, o estilo de pintura que se usa é o cell shading, que é justamente essa questão de, tipo, você não tem tanta aquela mescla da pintura, você não tem aquele degradê. A transição ali de tons, né? Você tem uma coisa, realmente, assim, um corte mais seco, às vezes, ali na cursa. Tipo, a área que tá na sombra, ela tem uma cor específica. A área que tá com o efeito da luz, ela vai ter um outro tipo de efeito específico. Você não tem tanto essa mesclagem do processo, né? Agora, quando você vai trabalhar com pintura digital, por exemplo, voltado pra parte de concept art, voltado pra parte de ilustração, você vai ver muito isso. Você vai ver muito justamente essa questão das cores se mesclando, das cores ali, procurando dar uma volumetria maior pra figura que você tá querendo representar. E isso vai se aproximar um pouco mais, assim, dessa questão do realismo, talvez, da coisa. Ainda que o realismo possa ser, às vezes, simplesmente uma ambientação pra elementos que não necessariamente sejam reais. Como é o próprio caso que o Fernando colocou aí na tela, né, da druida dele. Que, realmente, assim, tipo, ela é uma pintura digital, ela tem uma impressão de passar uma noção real, de, tipo, uma atmosfera real, um ambiente real. Tem os efeitos de luz, fombra e tudo. Mas é um cenário fantástico. É uma coisa, além do que a gente, às vezes, consegue identificar, às vezes, na realidade. O Gabriel Baroni fez uma pergunta aqui. Qual que é o melhor software pra pintura digital? Então, cara, boa pergunta. E, tipo, eu digo pra você que, assim como, às vezes, perguntam pra mim, assim, cara, qual o melhor personagem do Mortal Kombat? Ou qual o melhor personagem do Street Fighter, sabe? Eu acho que... Ah, não tem a ver nisso, sabe? Não sei se eu usei o melhor exemplo. Mas eu acho que qualquer software digital vai ser muito bom pra você. vai ser muito útil. Eu uso muito o Photoshop porque eu tô acostumado. Comecei a estudar nele e, tipo, eu sou muito confortável em usar o Photoshop. Já até experimentei outros tipos de softwares também, como, por exemplo, Clip Studio, Pint to Sai. Só que eu sou tão acostumado com as ferramentas do Photoshop que eu não consigo sair dele, né? Mas todos eles, em si, eles têm as mesmas ferramentas. Tem tudo o que você precisa pra você poder estar aplicando cor e estar fazendo um bom trabalho referente à pintura digital. Mas o que você realmente precisa não é um software ou a mesa digitalizadora mais braba, mais pica das galáxias. Essa daqui é até uma bambuzinha bem antiguinha. Mas não é isso que faz a diferença. É o seu conhecimento referente a fundamentos e como você aplica isso na pintura. E, mais uma vez, até volto a dizer, né, que tem duas aulas gravadas já, se eu não me engano, a aula 2 e a aula 3. Uma delas a gente fala sobre luz e sombra e outra delas a gente fala sobre cores e suas relações. E são dois pontos, assim, que são muito importantes e válidos pra você que quer começar na pintura digital. Porque o que mais falha, assim, quando a gente quer buscar uma pintura, além da inconsistência ali da pincelada, é que, às vezes, a gente não tem uma percepção ainda boa pra poder entender como trabalhar bem com as cores ali e buscar bem os valores ali na pintura. Valores, que eu digo, é mais uma questão, assim, de contraste, sabe? Se os tons ali, eles estão funcionando de uma maneira correta. Se eu quiser deixar isso mais específico, tem alguns pontos, assim, que são muito legais, assim, na pintura digital que vai deixar a sua pintura cada vez mais interessante. seja ela simples de alguma certa maneira, né? Como uma pintura, assim, com umas cores mais flats ou uma pintura mais renderizada. Independente de estilo, se for pra animação, se for pra um card game, se for pra um concept, pra algum jogo, esses pontos vão ser... Eles são aplicados em todos esses tipos, sabe? De departamento, talvez. Que seria o contraste tonal, né? Você buscar bem ali os valores. Você trabalhar bem com as cores ali, né? Usar bem ali, né? O círculo cromático. Ou se, às vezes, tem algum conflito, assim, em ver, assim, como usar as cores complementares, as cores triálogas, análogas. Pesquisa boas referências, assim, pra você ver, não só de pinturas, mas até da própria natureza, pra você ver como é que a composição das cores, né? São bem harmônicas. E você, talvez, encontre umas referências interessantes pra aplicar na sua própria pintura. Então, além do contraste, do uso de cores, o contraste em si, eu acho que é a chave. E você pode trabalhar isso de várias maneiras. O contraste, você vai trabalhar na variação do tom, seja claro ou escuro, nas cores, dependendo do balanço que você usar ali, as cores, nos quentes e nos frios, das cores que você vai trabalhar, e nas bordas, não é? Como você controla as bordas firmes, e como você controla ali as bordas suaves ali na pintura. E a intensidade, né? Da luz, né? Qual o tipo de luz que você vai querer usar? Uma luz direta? Uma luz natural difusa? Então, são vários pontos que, à medida que a gente vai estudando, vai descobrindo, e se a gente der uma devida atenção a esses detalhes, aí começa a fazer a diferença no seu processo de pintura, e as coisas começam a ficar mais interessantes. Referente a contraste, ó, essa esfera aqui, ela é um bom exemplo. Tipo, na verdade, um círculo, né? Eu até mostrei esse exemplo aqui na aula de luz e sombra. O que acontece, né? A gente pensa em sombrear a esfera em si, ou a gente pensa em sombrear um determinado desenho, e a gente simplesmente coloca as cores ali, sabe? Por exemplo, isso aqui. A gente simplesmente só coloca as cores ali, mas não necessariamente, tipo, às vezes a gente, o que eu quero dizer? Às vezes a gente meio não percebe que as cores mesmas, elas são diferentes, o desenho, ele está fora de contraste, sabe? Você não consegue definir uma coisa e a outra. Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que a gente até, no caso, isso daí são conceitos até que tem a ver com a parte de composição, de construção, assim, da imagem que você está querendo representar e tudo, porque na hora de você estar representando algo, você tem que fazer de uma forma que seja chamativa. Então, existem certos elementos que são o que chamam a atenção. Pode ser o ângulo que você observa a cena, o dinamismo, às vezes que isso aplica aquilo que você está mostrando. Isso tudo, assim, tipo, desempenha um papel. A gente até futuramente vai tratar disso em uma outra aula aberta futura. Isso que o Fernando está falando, nessa questão de contraste e tudo, eu acho que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a duas semanas que vai ser a aula aberta de espaços negativos. Justamente. Que aí a gente vai falar muito dessa questão de contraste, do trabalho, assim, de como é que você quebra, assim, tipo, como é que você, em uma imagem, por exemplo, que tenha muitos personagens, como é que você consegue chamar a atenção para um deles? Como é que você consegue, assim, tipo, direcionar, às vezes, através da pintura digital, através dessa alternativa, né? Como é que você consegue conduzir o olhar do leitor, conduzir o olhar do espectador, entendeu? Então, isso vai ser um elemento que a gente vai estar trabalhando até de forma mais aprofundada daqui a duas semanas. Mas hoje, mas de qualquer forma, é um conceito que é muito importante também na hora de você... É, na parte da pintura. Eu acho que um bom exemplo é até isso aqui, de observar, assim, um pouco de contraste. Não só aquela esfera que eu mostrei, mas, por exemplo, a Hatsune, quando eu cheguei nessa etapa aqui, eu achei, assim, que eu já estava perto de finalizar ela, sabe? Que já estava próximo do final. E aí, é sempre bom você sempre ter um contato, né? Com grupos, né? Com amigos, artistas, né? E compartilhar, assim, seu processo. E um brother, ele foi, ele fez um pentover, né? E aí, abriu meus olhos, né? Eu comecei a ver que realmente o contraste na pintura ainda não estava funcionando muito bem. A relação ali da iluminação da pintura ainda não estava bem estabelecida. Eu estava olhando aqui, estava vendo que estava tudo bonitinho, já estava renderizando, detalhando, mas o controle das cores, né? E o contraste em si referente à iluminação não estava funcionando. Então, aqui, por exemplo, ele já foi trabalhando melhor algumas coisas assim, né? Foi controlando melhor os quentes e os frios ali na pintura. Foi reforçando ali a ideia, né? Se aquele objeto ali embaixo, ele está iluminado, né? A luz, ela vai se projetar ali de baixo para cima. Então, logo aqui, vai gerar algumas sombras, né? Na parte superior, ali nos planos superiores da personagem. E aí, depois de ter tido esse feedback referente ao contraste, aí sim, né? Eu consegui chegar mais próximo, né? Do resultado final, que seria a pintura, né? Então, as coisas começaram a ficar bem mais coerentes, né? Em cima disso. Então, mais uma vez, né? Não foi uma questão assim de software, né? Que eu usei, de programa que eu usei ou da mesa digitalizadora que eu usei. Mas sim da maneira como a gente percebe esses fundamentos. Não só para desenho, para valores, para coisa. Isso que, na verdade, é a chave. Quanto mais você estudar o seu conhecimento e a sua percepção referente a isso, observar muitas referências, cada vez a sua observação vai ficar mais aguçada para você ir trabalhando mais com calma na sua pintura e conseguir um resultado de melhores. É, isso que você comentou é uma coisa até que eu também ia complementar que além do software você acaba também tendo o próprio dispositivo físico, né? A mesa digitalizadora que você tem existem vários modelos. Assim, aqueles que são às vezes com uma própria tela mesmo já embutida ali na mesa e tudo, assim, que são muito interessantes. Só que, assim, vou ser bem sincero. Muitos deles demandam um investimento altíssimo. altíssimo,íssimo,íssimo,íssimo,íssimo. Então, assim, você não precisa se sentir, por exemplo, intimidado às vezes se você tiver um material mais básico, entendeu? Porque como o Fernando falou, o principal vai ser o conhecimento que você vai colocar nesse instrumento. E isso daí que vai ser, na verdade, o que vai pesar mais, sabe? O Fernando tem uma mesa desse tipo também, bem parecida com a minha. A minha, no caso, é o modelo mais basiquinho realmente que tinha. Eu também, eu comprei ela justamente quando eu comecei a fazer, comecei a aprender a parte de colorização digital. E, cara, assim, dá pra fazer muita coisa, sabe? Tipo, você leva um tempo às vezes até você se familiarizar, às vezes, com a ferramenta e tudo. Você tem que configurar ela, assim, pra que você, ela atente legal pro que você tem de objetivo. Mas, assim, é muito bom, sabe? Tipo, te permite fazer uma gama, assim, de atividade bastante, bastante rica, nesse sentido, sabe? Aqui, mais algumas mensagens que o pessoal mandou. A Bruna aí chegou. Boa noite, Bruna. Seja muito bem-vinda. E o Anderson, ele perguntou aqui, como é que é chamado, o profissional que trabalha com pintura digital? Como é que é o mercado pra esse tipo de trabalho? É, cara. Assim como, uma boa pergunta, assim como a gente falou no início, tipo, só a pintura, né, ela já é um leque de possibilidades, tipo, de pintura que você pode fazer. Então, os mais, assim, que, por exemplo, o que mais me chama a atenção, entra até no lance da parte de inspiração, o que que te inspira a estudar a pintura digital. Por exemplo, antes eu começava ali só aplicando cor, buscando luz, buscando sombra de uma maneira bem flat, né, bem com as cores, bem simples. E aí eu comecei a entrar em fóruns, em sites, né, de arte. Conheci o Artstation, CG Society, vários fóruns, assim, bem loucos, né. E comecei a observar algumas ilustrações, algumas pinturas de alguns artistas, né. E aí aquilo era lindo demais. Eu vi, assim, o que que é isso? Isso é pintura digital? Não. Pô, tá muito distante do que que eu tô pintando? Como é que eu faço esse negócio? E aí eu comecei a ver, né, essas pinturas e, por exemplo, isso aqui inspira muito, sabe, eu gosto muito de, nas pinturas nessa vibe e aí eu busco muito, aí eu busquei muito, assim, caraca, como é que eu devo estudar pra poder estar alcançando esse tipo de pintura? Então, isso aqui são algumas pinturas que eu peguei do próprio Artstation. Tem até algumas assinaturas aqui dos artistas aqui. E, caraca, são pinturas incríveis. Eu me amarro nesse estilo de pintura na simplicidade que tem na pincelada e mesmo com essas pinceladas simples, sabe, tipo, são objetivas, sabe, tem peso, tipo, é lindo, sabe, como as cores foram trabalhadas, como os shapes foram construídos. Então, isso aqui me inspira muito. Então, pensando nesse tipo de pintura, aí a gente já entra nos mercados, assim, talvez os mais populares, não sei, que seria de concept art, né, que quem faz design pra games, né. Pra filmes também. Games, filmes. É, games, filmes, concept art. Animação usa muito concept art, tem muito concept art de animação também. Sim, sim, que vem pintura de cenário, de background, background de cenário. Cenários pra animação são todos feitos em pintura digital. É pensado ali o cenário ali da pintura, você desenha o cenário da pintura, você trabalha uma pintura digital usando software digital, né, e isso é utilizado. Então, pode já ser utilizado na animação, você trabalhando ali com o background ali, com o plano de fundo das animações, fazendo concept, você pode mirar, por exemplo, numa empresa ou num jogo que você curte muito. por exemplo, essa daqui eu não sei dizer se isso aqui é de League of Legends, por exemplo, mas as artes, assim, de low é muito nessa vibe, assim, sabe, e tem um processo bem interessante de construção, eu tava até com o Artstation aqui aberto, tá aparecendo pra vocês o Artstation? Tá, tá, tá aparecendo, sim. E tem aqui, né, a construção aqui de thumbs, né, da parada assim. Nesse caso, por exemplo, aí, que ele até tá apresentando agora, você tem pintura digital que não precisa nem ter cor, ali embaixo você tem a pintura em preto e branco em escala de cinza, sabe, tipo, isso não deixa de ser pintura digital também, sabe, tipo, é a forma de você tá aplicando ali a pincelada, a forma de você tá criando justamente esse contraste, trabalhando toda essa composição, então, é uma gama muito grande de possibilidades. Em termos de mercado, cara, realmente, Concept Art é um mercado muito grande e amplo pra isso. Card Game, por exemplo. Magic the Gathering, é, Quaint, é, aquele Rackstone também, Rackstone também. Há vários jogos aí também que justamente utilizam muitos desses tipos de ilustração também, que o Gabriel Baroni até citou aqui também o jogo de cartas Legends of Runeterra, eu não conheço. é, mas é realmente, tipo, cara, eles utilizam muitas vezes dessas ilustrações que são feitas através da pintura digital, e, cara, isso é muito interessante, você vê, por exemplo, às vezes, algumas pinturas digitais até alcançando, por exemplo, sendo utilizadas em cartazes de filme, em imagem promocional de jogos, capa de livro, é, capa de livro, capa de livro, então, isso é muito interessante, cara, é um mercado bem amplo e, por exemplo, hoje em dia, quase todos, assim, realmente é bem raro as exceções, existem também, o mercado tradicional, ele continua também ainda forte, nesse sentido, um não exclui o outro, mas o mercado de quadrinhos, por exemplo, também, hoje em dia, boa parte dele, cara, as cores que são aplicadas ali para todas as revistas que são publicadas são todas digitais, então, sabe, tipo, as técnicas que você vai aprender na pintura digital, tudo isso pode se aplicar a diferentes plataformas, assim, de conteúdo, né, e você, justamente, cabe identificar só o que que você tem mais, às vezes, ali de interesse para poder estar seguindo nesse sentido, né, dentro dos quadrinhos, quem trabalha com isso, eu sei que tem o título de colorista, agora, quem trabalha com arte conceitual é o artista conceitual, ou então ilustrador mesmo, sabe, então, a pintura digital, no caso, ela acaba tendo uma abrangência bem grande em termos de possibilidades, ali, que você está aplicando, entendeu, a Bruna comentou aqui que são sensacionais essas artes aí que você está apresentando. Você está gostando, Bruna, e é isso aí, ó, caramba, agora, né, cara, como sobrou um tempinho, a gente comentou bastante coisa, né, como eu busco pintar hoje em dia, né, eu comentei aqui algumas falhas aqui em questão do meu processo inconsistente, que eu me perdia muito ali na questão do desenho, né, tipo, desenhava uma coisa quando pintava ficava algo completamente diferente, a preocupação ali com as cores, que colocava umas cores ali e me perdia, então, tipo, o que que eu faço hoje em dia, assim, que eu consigo ter uma confiança melhor na pintura, né, do começo até o fim, como é que é o meu processo, assim, de pintura hoje, então, é muito do que eu faço, um bom exemplo é essa aqui, é a Mifa, que eu fiz, dá para trabalhar muita coisa nela aqui, mas comparado com a Hatsune, deixa eu ver se eu chego aqui na line da Mifa, tipo, ué, cadê a linha? Ah, tá aqui, a linha tá fora do lugar, mas se eu chegar aqui na line da Mifa, tipo, tá praticamente bem próximo ali, para caber exatamente o que que é a pintura ali, né, o original ali da figura, e dá para ver aqui, por exemplo, eu uso alguns filtros, eu abuso, eu uso de alguns filtros também aqui, mas eu sempre faço isso no finalzinho do processo, aqui, vale só comentar também que a Amanda aqui, a Amanda Menezes, ela mandou mensagem aí, dizendo que também para quem está começando, dá para baixar o Autodesk Sketchbook e comprar uma caneta touchscreen também, justamente, aí é mais uma alternativa aí para o pessoal que também tem interesse às vezes em começar, né, a praticar no smartphone, né, ou numa tablet, aí justamente, cara, são muitas opções, assim, às vezes que você tem ali para poder estar tendo essa prática, está começando às vezes ali a mexer com isso, né, e é aquele negócio, cara, você hoje, você não precisa ter o equipamento mais, sabe, tipo, pode até voltar um pouco mais atrás, sabe, para você fazer uma boa pintura digital, como o foco não é o equipamento, como o Gabriel estava comentando aí, você pode praticar isso até de maneira tradicional, é muito a sua percepção de como você, sabe, o software, ele tem alguns facilitadores, assim, entre muitas aspas, para poder te ajudar, e te auxiliar ali a resolver a pintura, por exemplo, filtros, né, para poder ir buscando ali uma intensidade de cor ali um pouco mais interessante, mas essa percepção, cara, até no tradicional, até no lápis ali, você consegue, tendo um lápis ali, até um único lápis 2B, você consegue exercitar, tipo, variações de tons com elementos simples, mas para praticar essa tua percepção em questão de valor, de contraste, de tom, você pode brincar com cores ali também, né, precisa nem, se você tiver a possibilidade de ter um PC do mais simples que ele seja, e tiver, tem vários modelos de mesa utilizadora, né, no mercado, tem umas bens baratinhas, eu sei que, na situação que a gente está, na alta do dólar, tipo, sei lá, as coisas é, tá muito louco, mas é, tem uns modelos de 250 reais, tem de 100, 120. É, é o que eu ia comentar, que no caso, você não precisa começar, já, com a coisa de última geração, os programas mais virtuais, e tudo, olha, você pode começar, de um material mais básico, e fazendo, e aprendendo, e desenvolvendo, justamente ali, a sua técnica, pegando o jeito, conhecendo, como é que você vai aplicar, com a mão, assim, realmente, o uso que você vai dar para as ferramentas, e tudo, e, cara, conforme, às vezes, você consegue um trabalho aqui, ou trabalho ali, é muito importante, como qualquer profissional, você, às vezes, pegar, às vezes, vai fazendo um trabalhinho, vai fazendo outro, cara, às vezes, junta uma parte desse valor, que você vai conseguir, e reinveste, assim, tipo, justamente, pegando o material, um equipamento, que permita, cada vez mais, que você esteja se sentindo, mais confortável, e que te permita, ir sendo, cada vez mais produtivo, sabe, acaba sendo uma, é uma bola de neve, no sentido positivo, né, justamente, sabe, é você querer, justamente, pegar e se estimular com isso, você não precisa, justamente, querer, já, opa, vou começar do topo do mundo, sabe, tipo, cara, vai com calma, vai no seu tempo, sabe, e vai se desenvolvendo, sabe, tipo, é uma jornada. Eu estou aqui, tentando dar um exemplo, em referência, ao contraste, que é o que chama, muita atenção no início, por exemplo, deixa eu ver aqui, tentando simular, aqui, uma situação, isso aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, o Daruk, personagem aqui, um dos campeões, é o da Breath of the Wild, e tipo, sempre quando a gente começa, uma pintura digital, seja ela renderizada, seja ela do jeito mais simples, a gente é sempre aconselhado, a trabalhar os flats, primeiro, né, as cores bases primeiro, e é o que eu sempre faço, começar sempre com as cores bases, primeiramente, assim como na Mifa aqui, o resultado dela aqui, surgiu a partir, primeiramente aqui, do flat, da pintura aplicado, a mesma coisa que eu fiz aqui no Daruk, só que é aquela coisa, tipo, às vezes a gente vai aplicando, as cores ali, e são cores diferentes, e, nem sempre, tipo, as cores, elas estão funcionando, em questão de contraste, por exemplo, eu só pego esse Daruk aqui, e coloco ele em preto e branco, a gente consegue ter uma percepção, de que, a base aqui, onde que ele está, tem um tom, não é, diferente do corpo dele, entende? Tipo, não só as cores são diferentes, né, são, 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 é, cor de pele, marrons diferentes, cor de barro diferentes, só que, no preto e branco, o contraste também, está funcionando bem, entendeu? Você consegue diferenciar aqui, que a parte do pelo dele, é um tom ali, mais claro, que a parte aqui, do bracelete dele, é um tom ali, mais escuro, e isso ajuda você, a, a distinguir, né, e separar melhor, os elementos que compõem o personagem, por exemplo, você sabe o que, que é o que, e isso é muito importante, quando você está buscando flat, inicialmente, e o que que pode acontecer, que às vezes, mesmo você buscando flat, por exemplo, aqui, a cor do Daruk, aqui, do tom da pele dele, pô, está completamente diferente, não é, da base dele aqui, são tons completamente diferentes, então, tipo aqui, na cor, você fala, pô, está funcionando, está diferente o tom, então já posso vir sobreando, mas quando a gente coloca aqui, no contraste, no preto e branco, a gente vê que praticamente, ele se mescla, não é, com a base, e, tipo, o bracelete, a espada dele, a boca dele, ainda aqui, está com um contraste bem interessante, e poderia ser até o contrário, poderia colocar aqui também, ó, um tom aqui de, de cinza, nessa, nessa espada dele aqui, na verdade, vai ficar muito próximo também do, muito próximo também ali, do tom de pele, do tom da base, aí vocês podem estar se perguntando, ah, mas se a gente sombrear, tipo, vai, vai saltar o contraste, então, não necessariamente, o processo é importante ali, desde o início, desde quando você pensa na construção do desenho, se as proporções daquilo que você está desenhando, está funcionando da maneira certa, se você conseguiu aplicar ali, a perspectiva que você queria aplicar, se a composição está legal, até desde a parte ali, das cores flats ali, né, de quando você pensa ali, as cores bases, que às vezes, mesmo você colocando cores diferentes, não necessariamente, os tons, eles estão funcionando necessariamente, e mesmo você colocando a luz e a sombra aqui, o principal alicerce, a base ali dos flats ali da pintura, do meio tom da pintura, ainda está com baixo contraste, então, você vai acabar tendo bem mais trabalho futuramente, então, a aplicação de flats já, depois do desenho, a aplicação dos flats ali, já começa a ser bastante importante nesse quesito. Aqui, só para eu colocar aqui, o Anderson, ele tinha perguntado aí, falando justamente sobre esse lance, pegar trabalho, Brasil ou exterior, qual focar? Eu fiz aqui com os dedos dos dois, mas eu não sei se ficou muito claro, tipo, o que eu quis dizer é que, assim, os dois, não o segundo só, entendeu? Que no caso, assim, cara, você vai encontrar, inclusive, empresas dentro do Brasil, que estão trabalhando, que estão buscando, assim, hoje em dia, por exemplo, você vê o mercado de board game, também crescendo muito aqui no Brasil. O próprio Copestud, tipo, não postou ontem mesmo, que está contratando animais, computador e ilustradores de cenário, background de cenário, pintura digital, fazer cenário para desenhos animados, trabalhar, sei lá, na próxima temporada do Irmão de Jorel, porra, bacana para caralho. Entende? Já está aí, Brasil. você tem esse tipo de abertura, às vezes, tanto no mercado daqui, de dentro do Brasil, quanto no mercado de fora, que também, justamente, como a gente falou, tem concept art para games, tem concept art para animação, você tem concept art para filme, então, realmente, assim, tipo, são muitos campos diferentes, sabe, que você pode ter essa aplicação. você vai encontrar tanto atuação nesse sentido dentro do Brasil, quanto fora. É lógico, que a gente acaba tendo uma percepção de que, tipo, lá fora, com certeza, tem muito mais. Cara, vamos considerar que o Brasil é um país no mundo, né? Então, se você for comparar o resto do mundo inteiro, tipo, é muito espaço, então, com certeza, proporciona muito, tem muito mais coisa lá fora, mas, assim, aqui dentro existe o mercado também, existem também empresas que também estão buscando esse tipo de serviço, e você consegue encontrar e, às vezes, ter acesso a elas através das páginas delas nas redes sociais, ou então, pelo próprio site da própria empresa, às vezes, você tem lá um e-mail de contato, uma coisa assim. Hoje em dia, não tem tido os eventos, né? Como aconteciam antes dessa situação toda que a gente está vivendo de quarentena, mas nos eventos também é uma oportunidade muito grande, de você estar conhecendo outras pessoas, conversando, fazendo um networking com outros profissionais, e, através disso, justamente, você vai alimentando ali essa possibilidade de pegar um serviço aqui, um serviço ali, e, com isso, ir construindo e montando ali, realmente, degrau a degrau ali a sua carreira. São mercados que existem, sabe? Tipo, tanto o virtual quanto o presencial ali que você pode recorrer. acho que o que vai ajudar você chegar cada vez mais próximo assim do mercado, depois que você fazer alguns estudos, por exemplo, aqui dois exemplos aqui, tipo, natureza morta, talvez, pegar alguns objetos, compor alguns objetos na sua frente e pintar. Precisa ser fruta, pode ser a caneca aqui com água, colocar o mouse do lado e começar a pintar isso. ou aqui o próprio Jakezinho com a perna do... com a perna do Finn que eu utilizei aqui, para poder estar fazendo esse exemplo. É, mas o resultado de aquilo ali não é uma foto, aquilo ali realmente foi uma pintura. É uma pintura, um estudo de pintura, o que é isso, Está tão cara de foto assim. Está bem? Obrigado. Obrigado. Então, tipo, o Jake aqui, com a perninha do Finn, compus ali, coloquei sobre a mesa e comecei a fazer um estudo ali de pintura, né? Realmente usando as técnicas aqui, primeiramente pensando nos flats, que nem eu falei aqui para você aqui, depois trabalhando ali o contraste ali, dos valores e da luz ali com o tempo. Mas depois que você vai estudando, fazendo estudos como esse daqui, você pode pegar também, fazer pinturas de personagem que você gosta, como por exemplo aqui da Hatsune, que eu gosto bastante dela. Tem uns estudos aqui mais antigos meus. Pode falar, Leandro. Eu queria comentar aqui, eu ia aproveitar inclusive para falar aqui da camisa que eu estou usando, que ontem foi o dia do Star Wars. Eu tenho que contar aqui a camisa do Star Wars que também tivesse a ver com a coisa de hoje, porque essa camisa, ela é um... a partir de um poster que teve na época, né? E que ela é pintura. Isso aqui foi feito assim na época. Cara, falando nisso, até camisa, pintura, o próprio Rodolfo, Rodolfo Catarcione, né? Isso, exatamente. Ele trabalha com essa parte de ilustração, de pintura digital. Mas camisa dele, cara... E ele faz estampa para camisa. Então, sabe, tem mais um mercado possível aí que você tem para poder abordar, entendeu, desse tipo de prática e que também utiliza muito, às vezes, desse recurso, desse campo artístico, né? Mas desculpa. Não, tudo bem. Mas é bem isso aí mesmo, cara. Eu acho que... Tipo, o leque de possibilidades é enorme. Eu acho que tudo depende da maneira como você vai estudar, como você vai direcionar o seu estudo e o que você está pensando alcançar. Se você já tiver em mente, assim, pelo menos uma base do que você quer fazer com pintura digital em cima de todos esses leques de possibilidades que a gente já apresentou aqui durante essa live e direcionar o seu portfólio. Tipo, você estuda e começa a pensar alguns trabalhos que, por exemplo, talvez a Epic Game usaria no Fortnite. Ou pensa em alguns trabalhos que talvez se comportariam muito bem em estampas. Tanto para camisa como para cadernos ou outros elementos. Então, tipo, depende de como você vai direcionar as suas pinturas. Então, se você quer... Pensa em trabalhar com card game, por exemplo. Teve até... A gente fez uma entrevista com o ilustrador do Magic, né? Em dezembro, a gente conversou aqui com o Caio Monteiro, que faz ilustração para as cartas do Magic, de Gatling. E, cara, foi muito interessante. Ele comentou também do processo dele. Ele é um que trabalha. Ele trabalha tanto no digital, acho que, quanto no tradicional. Mas ele utiliza, particularmente, acho que, mais o digital, inclusive. Mas é bem legal, cara. É um conteúdo que vocês podem conferir que está disponível aí também no canal a hora que vocês quiserem conferir. Imagina fazer cartas, cara. Desenhar as cartas para o Magic, cara. Desenhar as cartas para card game ou para... para o LoLzinho, cara. Fazer aquelas ilustrações ali que são lindas as ilustrações do personagem de League of Legends. Mas aí tudo depende, tipo, estudou, está estudando constantemente. Coisa de fundamentos, trabalhar com borda, trabalhar com cores, não é uma coisa assim que você estuda uma vez e acabou. Você estuda constantemente durante o seu projeto, durante a sua carreira. O tempo todo. Eu estudo o tempo todo. Para poder estar sempre reforçando ali e trabalhando ali a sua observação referente como você está fazendo o seu serviço. E uma vez que você está fazendo esses estudos, você começa a aplicar isso num portfólio que seja direcionado para determinada empresa. Por exemplo, as artes de League of Legends são de uma maneira, né? Você consegue ver um padrão ali. Você consegue ver ali como é o foco de câmera, como é o foco no personagem, como se trabalha as cores, como é uma pintura mais renderizada, né? Tem mais detalhe, mais definida, né? São bem bonitas, né? Então, se você faz ali umas cinco, umas três ilustrações boas ali na vibe ali de League of Legends, aí você já começa a direcionar o seu portfólio para poder chamar a atenção ali dessa determinada empresa. Se você quiser fazer para card game, você começa a direcionar o seu trabalho, a sua pintura digital na vibe. Você começa a ver alguns artistas, por exemplo, até no próprio Artstation que façam esse tipo de trabalho e aí você olha assim, pô, então é nesse nível aqui que é uma pintura assim para card game. E aí você começa a explorar, pesquisar sobre referências e é aquela vibe que eu comentei no início. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que menos sabe, porque o tempo todo você está estudando, o tempo todo você está buscando novas referências, o tempo todo a sua mente para o mercado vai expandindo muito. E uma dica que eu dou, por exemplo, para talvez alguns que gostem de fazer uma pintura mais simples, pintura mais flat, tipo um estudo assim de valores, de contraste, até com esse exemplo aqui de estatuetas ou de fotos, de animais, são estudos, cara, que vai acrescentar você ao máximo para você conseguir fazer qualquer tipo de pintura, qualquer tipo de pintura mesmo. Então, eu sempre recomendo fazer estudos de mestre, pegar uma pintura ali do Caravaggio e fazer um estudo, pintar o Guerrô, entendeu? John Singansar, gente, então pegar, fazer uns estudos de mestre assim, pegar esse tipo de pintura e pintar, isso vai aguçar muito a maneira como você percebe as cores, como você percebe os tons e vai te ajudar com que você consiga pintar qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo. Eu o tempo todo eu fico variando, sabe, o estilo de pintura que eu faço e até o tipo de, o estilo de arte, sabe, e todas eles, tipo, fui eu que fiz, sabe, mas, sabe, atende tipos de serviços diferentes. Sim. Aqui, o Anderson, ele comentou que está sendo muito bacana realmente essas explicações e que ele pretende fazer uma transição de carreira, né, e essas dicas são muito bacanas para ele planejar o caminho dele. A gente fica muito feliz, cara, porque justamente esse é o nosso principal objetivo, é poder estar ajudando aqui, estar trazendo informação realmente, explicando como é que funciona, às vezes, a gente fala muito de conceitos aqui, né, aula aberta, a gente costuma falar, às vezes, até mais aqui da parte de fundamento, de conceito, composição, essas coisas todas, né, os elementos, a gente já trabalhou muitos temas aqui desde que a gente começou com essa nossa programação de live, mas é interessante também a gente poder também estar falando um pouco de mercado, também estar falando um pouco dessas possibilidades, assim, de como é que a pessoa pode começar uma carreira, como é que a pessoa pode se desenvolver nesse sentido, as ferramentas que ela vai utilizar, então é, nosso grande objetivo aqui é estar ajudando realmente o pessoal, trazendo esse conteúdo e a gente fica muito feliz que isso esteja sendo útil para você. ele tinha comentado também que ele adora os trampos do Mike Azevedo, realmente é... O do Mike Azevedo também, cara, muito brabo, o cara, as pinturinhas do Mike, cara, cara, muito bom. Vou tentar ver futuramente se ele... Ele fez os sponsors, cara, por... Foi o Mike Azevedo? É, que fez os sponsors por Horizon Zero Dawn, cara. Jogasse, ele fez os sponsors, ele tem umas cartas ali muito vibe ali de... umas artes muito vibe ali de Blizzard, se eu não me engano, ele faz algumas artes para Blizzard também, então, tipo, uma outra empresa que tem vários jogos, né, tipo, a arte por Hapstone é completamente diferente das artes que são feitas para o Overwatch, sabe? Então, é muito de... de você estudar fundamento, independente de que ferramenta que você esteja utilizando, seja a mesa, seja o software, mas entender fundamentos ali, contraste, como trabalhar com a cor, como adquirir a confiança ali, não só para o desenho, mas na... na... na pincelada, estudar isso e começar a direcionar o seu portfólio para esse caminho que você quer alcançar. Mas, quanto mais ali estudos de mestre, quanto mais ali esse tipo de estudo você fizer, você vai começar a se tornar, tipo, sei lá, pau para toda a obra, sabe? Você vai estar bem aguçado em questão de observação que você vai resolver as coisas. Por exemplo, ilustração para cenário. Se você tiver várias ilustrações, assim, de cenário, pensar... pensar interior de uma casa, numa vibe, assim, desenho animado e fazer esse tipo de pintura e acrescentar isso no seu portfólio, chama atenção de estudos de animação, por exemplo. E vamos lá, vamos ver se eu consigo pintar alguma coisa aqui em menos de 10 minutos. Eu estava imaginando que essa live eu ia estar dando mais dicas para vocês e apresentando mais aqui alguns projetos aqui do que realmente pintando, sabe? Talvez seja válido uma parte 2, assim, onde que uma pintura do que o início até o final. Então, as nossas lives desse mês de aula aberta, a gente acabou justamente, como o próprio Fernando falou, a gente trabalhou muito tempo em linha, né? E o pessoal às vezes comentava, ah, eu queria ver vocês falando mais de pintura, falando também dessa questão. Então, a gente procurou justamente montar a gravação desse mês, até procurando um pouco mais de atenção nesse sentido, apresentar esse campo também, para justamente mostrar que aqui é uma aula aberta, a gente está querendo trazer o conteúdo que vocês estão querendo conferir, que vocês têm interesse para poder estar desenvolvendo, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando justamente com esse conceito principal aí da pintura digital, né? Na live da semana que vem, a gente vai estar falando aqui sobre texturas, né? Sobre justamente essa questão de como é que você representa, às vezes, a textura através da pintura, ali do traço, né? Como é que isso acaba diferenciando, às vezes, de uma forma para a outra. Aí, depois, a gente vai trabalhar de espaço negativo daqui a duas semanas e na última semana do mês, a gente vai estar... Eu peço desculpa só para realmente que eu tenho que lembrar. Trabalhando com camada, uso de leia, uso de leia. Isso, exatamente. Trabalhando com o recurso aí das leias, justamente, que é uma coisa que... A gente fala de pintura digital, né? Então, a gente tem que saber trabalhar, às vezes, com as leias, às vezes, dos programas e tudo que são... As leias são as camadas que você desenha. Como o Fernando está mostrando aí, você, às vezes, pode fazer um desenho em uma layer e colocar outro desenho em outra e você acaba compondo uma coisa através desse trabalho nas duas camadas. Se você tira... Se você quer trabalhar em um ponto específico, você não precisa, às vezes, pegar o arquivo com o desenho inteiro já pronto e ter que fazer a partir dali, sabe? Você tem esse trabalho, essas camadas diferenciadas para facilitar na hora de você identificar Ah, eu errei na sombra, no braço, do lado de lá. Beleza. Você pode, como o Fernando falou, vai no flat, que é a camada que tem aquelas cores mais chapadas, assim, uma cor mais simples. E aí, tipo, você seleciona ali e já trabalha... Aí volta para a camada que você estava com a arte finalizada e já vai só adequando o que você achar necessário. Então, saber trabalhar com esse recurso das camadas nos programas é uma coisa que também adianta bastante. Então, a gente também vai estar falando sobre isso nas lives desse mês. Mas, o Anderson já comentou aqui que o que ele mais gosta no mic é a humildade dele e a alegria com o que ele fala do trampo, né? Isso inspira muito. E que agora ele está ouvindo a gente aí e ele falou que ele fica louco. Então, cara, a gente fica feliz de estar animando, assim, nesse sentido. porque a gente também gosta muito desse campo, gosta muito de trazer esse tipo de conteúdo também. O Sonic Animation aqui mandou um salve. Perguntou se estava tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aí também. Mas vamos lá, vai lá, Fernando. Toca aí justamente. É, agora a gente pode ir trocando umas ideias. Vamos ver se eu dou uma avançada aqui de leve aqui no Daruk. Além de... eu trabalhar bem o flat ali, cara, o processo da seleção, tipo... Quer dizer, o processo da pintura, né? A seleção é sua amiga, sabe? Eu uso muita seleção ali para poder estar trabalhando ali e resolvendo algumas coisas ali durante a pintura. Porque, por exemplo, aqui, ó... Aí vem muito da percepção. Tipo, o Daruk, ele já tem mais... Ele tem mais elementos para poder a gente se preocupar aqui durante a pintura. Então, fazer estudos de uma certa forma com elementos um pouco mais simples, tipo, pegar uma caneca e fazer uma pintura dela, o próprio exemplo do pote de biscoito com algumas frutas assim, talvez vocês consigam trabalhar melhor esse lance de contraste como vocês vão trabalhar a variação ali de luz e sombra. Mas, por exemplo, aqui, o que eu estou pretendo fazer aqui agora? Deixa eu ver aqui... Ai, mentira, que eu desativei a seleção. Não, cara, eu tinha ocultado. Ah, não, não consigo, não. Não controla. Eu estou dando o controla, aí voltou. Acontece, tá? Nesses casos aqui também é sempre bom salvar a seleção, umas coisas que sempre me salvam muito. Então, isso é muito que faz parte do processo de figura, sabe? Eu meio que eu vou selecionando aqui, né, os pontos aqui que eu acho que eu vou botar umas sombras iniciais aqui, mas não fica só nisso, sabe? Eu faço uma série de sombras. Eu quero definir aqui, no caso aqui agora, o que que vai ser... O que que vai estar ali, né, diferenciando ali que o braço do Daruka ele vai estar na frente, né? Porque ele está... Ele faz parte do mesmo shape que compõe o corpo, né? Então, eu preciso saltar isso. E eu preciso também dar um destaque, né, para as barbas aqui do Daruki, porque elas estão todas... Elas estão com contraste bem interessante, mas elas vão gerar uma leve sombra, assim, sabe, no personagem. Então, eu meio que estou me preocupando com isso agora. Aí, eu fico variando aqui um pouco no desenho para poder entender ali, né, o que que eu quis buscar ali, onde que estava ali o posicionamento dos dedos, do personagem. e essas seleções que eu estou fazendo aqui vai me ajudar a estar colocando essas sombras iniciais. Aí, eu fico variando aqui, né, da seleção negativa, né, que desfaz a seleção, né, desfaz o shape e da seleção positiva que adiciona, né, mais seleção. E aí, eu vou vendo com calma. Vou vendo com calma. O processo... Aí, etapa, eu sigo muito isso daqui, ó. Aí, eu vou variando um pouco, assim, o contraste dele. Eu não vou fazer, assim, pensando em terminar, sabe? Só vou jogar aqui mais ou menos uma ideia para vocês terem, assim, uma base. Eu posso trabalhar aqui mais coisas, mas vou mostrar aqui mais ou menos uma base aqui do que que eu costumo fazer. Aí, o que que eu faço? Eu faço uma seleção assim, ele está todo chapadão, teria que estar trabalhando ali na barba. na barba, só que eu sempre gosto de deixar a camada, né, onde que está só o flat do desenho e isolada. Eu sempre gosto de deixá-la com a camada isolada porque, por exemplo, a mão do Daruk, ela está fazendo parte aqui do corpo dele. Então, para mim, encontrar a mão, eu tive que botar o desenho ali e fazer uma seleção para poder saltar isso. Só que, se eu quiser fazer essa sombrinha aqui da mão do Daruk, eu prefiro fazer isso aqui numa camadazinha separada, pelo menos por enquanto. Para poder ter um controle melhor. Ou no caso aqui, por exemplo, do corpo dele, é fazer aqui, ainda mais porque aqui tem a mão, aí eu vou pegar aqui uma variação de cor aleatória, vou até pegar a cor aqui do próprio bracelete dele, usar uma variação de brushes aqui. Como eu falei, borda é importante, assim, quando você quer aplicar a luz e a sombra no personagem, controlar o personagem. Uma coisa que é interessante também na pintura digital, que a Bruna colocou, que é justamente o legal da digital é que também tem uma infinidade de cores. Ah, tem uma infinidade de cores para poder trabalhar. Ah, uma coisa bem ponta, interessante, que tipo, eu fui preencher aqui a mão aqui do Daruk e tipo, olha o tamanho do meu pincel comparado com o personagem, sabe? A gente está tão acostumado a pintar tradicionalmente, existe, a maioria dos lápis tem grafites muito parecidos, né? Então, você tem que ter bastante trabalho ali para você preencher um determinado objeto. Quando você vai fazer uma pintura, por exemplo, a tela, você já tem uma variação de tamanhos de pincéis diferentes. Talvez você, para ter um trabalho mais ágil, você consegue pegar um pincel maior e preencher ali as partes ali maiores ali com mais agilidade. Mas, no software digitais, com o uso da seleção, você pode aumentar o brush ali, sabe? À vontade, sabe? Você pode aumentar o pincel à vontade ali sem medo de ser feliz, sabe? Porque não vai atrapalhar em nada, sabe? Eu só altero muito entre um brushzinho esfumaçado, que é isso aqui, que tem uma bordinha esfumaçada, que no caso, estou colocando aqui na bordinha do Daruk, e no brushzinho um pouquinho mais firme. Eu gosto de usar isso aqui. E sempre na pintura digital, sempre gera uma pergunta, né? Caraca, que brush que você usa? Eu tenho uma penca de brush aqui. Um brush de retículo, tem brush de árvore, brush de nuvem, brush dos bagulhos, tudo. É, compartilha. Mas, é, mas, sinceramente, eu pedi para ele alguns brush tem alguns meses. Oral. Até agora. O Júlio salveu e não mandei. Vou mandar aqui, peraí. Aí, né, tipo, eu praticamente uso só os brush padrões do Photoshop. eu gosto muito de usar o primeiro aqui que é o esfumaçado e esse aqui, né, que tem um toquezinho aqui um pouquinho mais, mais firme, né, um abordo um pouco mais firme. Então, é, é, é aquela coisa, né, eu vou, é, eu coloquei ali um pouco de degradê ali na sombra dele, só que eu tenho que buscar aqui agora o que seria a sombra de oclusão, né, que é o, a sombra de contato, é uma sombra um pouco mais firme. Então, tem, tem essa variação de sombra que você pode usar e de bordas que você pode aplicar na pintura. Aí, começa a vir uns conceitos, assim, de fundamentos. Eu até expliquei, talvez, um pouco disso na aula de, de luz e sombra, mas, é, é, talvez fazendo com, com uma esfera, com uma, uma fruta, talvez, assim, seja um pouco mais, mais prático, um pouco mais válido de, de, de fazer, mas, vamos lá, ó. Aqui, ó, só para justamente, também estar trazendo aqui o, o que o pessoal está falando, né, o Robson, ele comentou que ele está doido para que toda essa quarentena acabe para voltar às aulas presenciais normalmente, voltar a ver todo mundo no curso. Cara, a gente também, que é muito justamente, poder voltar a ter, às vezes, mais convívio, poder conversar mais, estar presente, assim, junto, é, trocando ideia também, porque isso faz toda a diferença também, né, o ambiente acaba sendo uma coisa que sempre estimula bastante. E o, o Anderson, ele fez duas perguntas, eu estou vendo aqui qual delas talvez encaixe melhor para eu fazer agora, e aí, a gente continuou apresentando, e depois eu pego a dele. Aqui, ele fez uma aqui, ó, ele perguntou, mas todo esse processo, ele é feito depois que bem definido com o cliente, né, é apresentado algo para que exista essa aprovação? No caso, cara, você... Aqui, ó, eu tenho algo parecido aqui que eu posso estar precisando para você, por exemplo, eu tenho um projeto de uma, de uma capa de um livro infantil que eu fiz, até já apresentei isso em live, então, é... Um monte que tá, agora. Enquanto isso, você vai... Eu tenho mil pastas para organizar, e não paro para organizar, ai, meu Deus, Fernando, que... Então, quando você vai trabalhar com o cliente, você não vai chegar para ele, o cliente vai falar assim, ah, eu quero uma arte sua, você vai fazer uma arte qualquer sem falar com o cara e entregar para ele. Você vai fazer a etapa de half, que é basicamente o esboço, você vai fazer alguns esboços, assim, tipo, muitas pessoas, até teve um arquivo ali que eu vi do que o Fernando até mostrou na tela, dessa ilustração mesmo que foi utilizada na divulgação de hoje, da druida dele lá na floresta, que tinha várias thumbzinhas pequenas, thumb, no caso, em inglês, é o dedão, né, seria basicamente ilustrações do tamanho de um dedão, os thumbzinhos, é, assim, tamanhos pequenininhos, são basicamente, são a forma de você fazer o esboço inicial de como é que você vai fazer a composição da cena. Ah, eu tenho que fazer um desenho da druida na floresta, aí você vai fazer alguns esboços alternativos, dela andando de lado, dela andando de frente, dela sendo visto de cima, dela sendo visto de baixo, você vai identificar a melhor forma que você acha de ver isso. você vai apresentar isso para o cliente, aí o cliente vai observar e fala assim, ah, eu gostei mais desse daqui, ou então, ah, eu vi esse daqui, eu achei interessante, mas eu queria uma coisa mais no tipo tal, ou então, eu pensei nela mais um pouco assim, tipo, meio centralizado, entendeu? E, tipo, a partir disso, você vai adequando a partir do que você vai conversando com o cliente, e quando tudo estiver justamente aprovado, direitinho, aí você vai e parte, tipo, realmente, para a etapa de fazer a pintura toda, de trabalhar nessa questão toda da arte, propriamente dita, do desenho, né, e ali você realmente vai trabalhar, basicamente, no mercado, a questão, por exemplo, de pagamento, uma coisa que também varia bastante, mas tem muitos profissionais, por exemplo, que às vezes chegam em acordos com o cliente, não é uma coisa, tipo, é exigida de todo mundo, é uma coisa que sempre é uma negociação, você, basicamente, muitas pessoas optam às vezes por receber metade, às vezes, do pagamento antes de determinado serviço, e metade depois que entregar o produto concluído. Você pode, lógico que isso daí vai muito de cada um, tem gente que gosta de receber no final, tem gente que gosta de receber antes, e aí vai muito do que a própria relação entre o artista e o cliente permite que ambos se sintam confortáveis para poder estar seguindo nesse sentido, entendeu? Então, gente, eu tenho até um processinho que vai só ilustrar tudo isso que o Gabriel falou, que é o seguinte, o cliente, primeiro, ele pede o seguinte, chegou aqui para mim e falou, olha, ele mostrou essa imagem dessa cabana, e mostrou a imagem desse personagenzinho aqui, que ele achou na internet, e ele falou que queria fazer um livro infantil que o personagem queria que fosse muito parecido com essa ilustração aqui, extremamente parecida, eu fiz até alguns exemplos diferentes para poder não ficar tão descarado com a referência que ele buscou, mas ele insistiu que ele é muito parecido com ele, e queria uma arte que ilustrasse a ideia desse vovôzinho aqui, ele mora numa cabana, e ele estava saindo da cabana, e na cabana ela é rodeada por uma floresta mística, então ele está saindo da cabana e entrando numa floresta mística, então esse foi a ex-arte que ele me passou poder estar fazendo isso, só que ele queria o seguinte, ele queria que essa ilustração fosse feita numa câmera panorâmica, numa câmera tipo de um drone, vista de cima, então foi essas informações que ele me deu, claro que eu não vou sair, como o Grabel explicou aí, fazendo a pintura final logo de cara, porque ela pode ser dedicar muito tempo ali e no final não ser aquilo que o cliente quis, então a gente faz alguns esquetes primeiro, por exemplo, de início eu fiz esses dois raspunhos aqui, bem simplesinho, nem coloquei, mas só para poder ilustrar mais ou menos assim, tipo, é tipo isso aqui que você quer, tipo, qual desses dois aqui você gostaria que fosse feito, então um esquete assim, com uma pintura finalizada, tipo, tempo é muito mais curto, sabe, para fazer um esquete você leva papo de um minuto, dois minutos, cinco minutos no máximo, talvez, agora para a pintura lá você fica ali alguns dias ali se dedicando, observando, fazendo alguns tratamentos, então em cima desses esquetes aqui ele falou, não, eu gostei do primeiro, só que eu quero ele, a câmera mais em cima ainda, mais em cima, eu até brinquei com um cliente e falei assim, pô cara, as juravam, eu estava torcendo para você escolher a segunda, que eu acho muito uma bacana a segunda porque foca no personagem do livro, mas ele queria a câmera panorâmica mesmo, queria ver o velhinho pequenininho, então tem que ir na vibe do cliente, aí em cima disso, eu fiz a câmera mais acima, ele falou, não, o comando está muito longe, aí eu falei, pô, beleza, aí chegou nesse ponto aqui, é isso aqui? Ele falou, é, essa parada é isso aí que eu quero, então tipo, teve todo esse processo até chegar ali no desenho e ele falar, pô, é isso aí, é isso aí que eu quero aí, desse jeito, aí a capa para o livro infantil, papapá, não sei o que, antes de fazer a capa eu tive que pensar o personagem primeiro, aí teve todo esse processo que eu comentei com vocês, ele tinha a foto, né, do cliente e queria que o personagem fosse muito parecido com o cliente, eu acho que você não precisa mostrar o roginho, não precisa, eu não vou fazer isso não, queria que ficasse muito parecido mas também que mantesse as características daquele velhinho lá, né, e aí eu fui pensando, né, o cara era mais, mais tinha mais essa vibe, né, o cara era um cara novo, ele mandou umas fotos lá, tipo, muito aleatória, um cara novo assim, ele queria que fosse um velhinho, aí eu fiz isso aqui primeiro, não, tem que ser um velho de idade, aí eu fiz o velho e apareceu sem querer, e eu fiz o velho, e eu fiz o velho de, com um pouco mais de idade, aí ele falou, não, tem que ser fazendeiro, aí eu fui, pô, deixei o cara um pouco mais fazendeiro, e aí ele falou, não, pô, quer igualzinho aquele lá, igualzinho aquela referência, só para mostrar uma coisa também, para o Anderson também entender, é o seguinte, mercado existe entre clientes e clientes, existem artistas e artistas, cada um tem uma personalidade, cada relacionamento entre cliente e artista, é de uma forma, você não pode esperar que tudo sempre se conduza da mesma maneira, então assim, tipo, vai ter clientes que, por exemplo, vão realmente assim, tipo, botar mesmo o dedo assim, tipo, ah, eu queria isso, isso e aquilo, ah, não, não, agora não, não, eu queria mudar isso, tem alguns que já te dão uma liberdade criativa muito maior, você chega às vezes, apresenta o negócio, o cara identifica, dessas, só faz, pô, você tem uma terceira aqui, beleza, vai lá, faz essa, aí você já parte para isso, entendeu, então é uma jornada, é uma mudança, cada caso é um caso diferente, e assim, essa é uma das vertentes que existem no mercado, isso é uma ideia, a ideia mesmo foi só ilustrar que, tipo, a gente não faz a pintura inicialmente terminada, e já manda a gente com clientes, foi só para poder ilustrar que tem todo o processo, do mesmo jeito que teve o processo, até chegar até o resultado final ali da capa, teve um processo também para poder chegar até o resultado final do personagem, então teve todos uns esquetes ali trabalhados, umas pinturas mais simples, tanto do cenário quanto do personagem, até chegar no final lá, e o cliente ficar, se agradar ali com a capa do livro aqui, como ele estava, como ele estava imaginando, a gente nunca faz a pintura logo de cara terminada, e manda o cara, faz uns esquetes primeiro, vai ali tentando entender o que o cliente está buscando, tem alguns que são bem objetivos, que tomam algumas liberdades, tem uns que nem sabem o que quer, mas faz parte, como o Gabriel falou, caso a caso. É, aqui ó, o Adalberto, ele comentou aí, que trabalhar com ilustração infantil, tem muitas vezes que acontece, até chegar no resultado, exatamente, você acaba, tipo, você meio que, o seu próprio, a sua própria mentalidade, você já meio que se prepara para isso, entendeu? Muitos casos, assim, você já vai para o, pega o trabalho, já tendo em mente, assim, tipo, você se prepara para qualquer coisa, o cliente querer alguma coisa, mudança, você já está preparado, assim, tipo, entendeu? Você tem que ter disposição, assim, para entender o que o cliente está falando, o que ele está querendo, qual o objetivo, aquilo, porque, assim, você às vezes pode querer fazer uma ilustração bacana, legal, só, tipo, o cliente, é que ele vai determinar, às vezes, ah, meu objetivo com essa ilustração é, justamente, atrair o interesse para um livro, vender um produto, ou é, dar o destaque para o design do personagem, entendeu? Então, tipo, você tem que entender o que o cliente, na verdade, o que o cara que está encomendando a arte quer, justamente, para você poder estar atentando, e realmente resolvendo nesse sentido, né? Não, aqui, o Anderson, ele falou que está muito bacana, agradecer a explicação, pediu desculpa por tu mutuário, não precisa pedir desculpa, coisa boa. Não que isso. A gente está aqui para trazer essa informação, para estar esclarecendo essas dúvidas mesmo. Exato. A gente, na verdade, a gente agradece bastante pelos comentários, e pela participação mesmo, que isso daí, realmente, sempre estimula também, a gente a estar sempre procurando estar ali, no ápice ali, realmente preparado, novamente, estar disposto, para justamente estar trazendo aqui as informações direitinho, e dando esse feedback legal, sabe? Tipo, para que todo mundo esteja entendendo. Ah, o Adalberto falou, é isso mesmo, é, só faz. Então, gente, eu estou aqui, o... Ah, só uma última pergunta, a última pergunta, que no caso foi a pergunta que o Anderson tinha feito já há algum tempo atrás, mas eu acho que é uma boa pergunta, até para meio que, talvez, a gente amarrar aqui, a nossa aula aberta do dia, né? Da noite. Ele perguntou aqui, qual que é a resolução ideal, para você executar o projeto? Então, cara, isso... muito para quem você está fazendo o projeto. Isso muda de projeto para projeto. Se você for fazer uma ilustração, você tem mais liberdade de tamanho, né? Você pode fazer uma coisa que seja do tamanho de um quadro, seja do tamanho de um caderninho, uma coisa assim, você vai definir isso no programa, quando você começar a fazer a ilustração. Se você, por exemplo, for fazer uma página de quadrinhos, você vai ter em mente aquela medida do tamanho da folha de papel, que ela vai ser impressa. sabe? Então, você vai estar trabalhando num arquivo que vai ter essa dimensão, exatamente. Agora, a resolução, isso varia da finalidade que você vai ter para aquilo. Se a ilustração for ter uma finalidade digital, ou seja, vai ser utilizada só em campanha de marketing virtual, ser colocada nas redes sociais, ver alguma coisa nesse sentido, um banner para site, alguma coisa assim, geralmente, você acaba trabalhando com uma resolução de 72 dots per inch, DPI, que é basicamente a quantidade de pontos por polegada que existe na tela do computador. Agora, quando você vai trabalhar em um produto que é, vou visando, por exemplo, uma impressão, que é para um material que vai ser realmente impresso, essa resolução tem que ser muito maior, porque na hora que ela estiver imprimindo, ela vai esticar o tamanho. Então, para você não perder justamente o trabalho que você está fazendo, você vai já começar o projeto trabalhando, no mínimo, em 300 DPI para cima, entendeu? No mínimo, 300. Mas, assim, tipo, quanto maior a resolução, mais pesado o tamanho do arquivo. Então, você tem que ver que... e equilibrar... O seu professor chora. É, exatamente. Começa a dar uns stutters, uns lags, assim, na pincelada, que é triste. É, então, basicamente, é você ter em mente, assim, tipo, o quanto que você, justamente, consegue trabalhar, que isso não prejudique o seu desempenho, né? Então, é... Mas, assim, tipo, quando você vai mandar alguma coisa para ser impresso, no geral, é 300 DPI. E quando você vai trabalhar para o digital, é 72. E isso tem diferença. Você, às vezes, pode pensar, pô, tá falando números soldos ali. Não. São números, realmente, que esses, no caso, são mais definidos mesmo, e que cada um tem uma razão de por que que são esses números exatos. E isso daí, basicamente, mas isso daí é detalhe de acabamento. Realmente, assim, tipo, você... O ideal é você começar, realmente, no trabalho com a maior resolução, e depois, quando chegar no final, você, se for o caso de diminuir, você não vai perder muito. Agora, se você pegar uma coisa pequena e ampliar, aí você vai perder. Entendeu? O que eu dou, por exemplo, para um processo que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou usando o flat, que é aplicando aqui algumas sombras, é não dar zoom, sabe? Zoom, esquece ele, não dá zoom. De jeito nenhum no início da sua pintura. às vezes, nem próximo do final dá zoom, sabe? Porque, quando você dá muito zoom no que você está querendo fazer, você fica muito ligado no detalhezinho daquele pontinho, daquele narizinho ali que você deu o zoom, e você acaba esquecendo do contraste ao todo do personagem. Para vocês verem aqui durante essa pintura, durante essa pintura, eu não dei zoom uma vez ainda, sabe? Porque o meu foco não é definir, não é detalhar nada. É só entender aqui, é só separar, né? os elementos, que durante o flat estava tudo muito próximo, você não sabia o que era o braço, você não sabia como eram as pernas, e muitas vezes tem até um mole aqui, tanto que até salvei aqui o arquivo com um nome diferente, que eu gosto de ter o flat separado, numa camada sem a sombra. Sempre salvar os arquivos, isso é uma coisa que nunca se esqueça de salvar os arquivos. Nunca esqueça de salvar os arquivos, que a qualquer momento pode salvar a luz, a qualquer momento pode dar um pico. Já teve, comigo nunca aconteceu, mas tem uma amiga, que ela estava fazendo um trampo, e no momento que ela estava salvando um arquivo, estava dando load ali no save, faltou luz, o arquivo corrompeu. Ah, meu Deus do céu. Isso daí dá tanta dor, que vocês não fazem ideia. É por isso que é interessante, tem um no-break, vai salvando, vai salvando, vai salvando o tempo todo. Na dúvida, salva. Opa, salvei? Não salvou, não salvei, não salva. Realmente, porque isso daí, cara, é o que, é muito ruim. É isso e pintar na camada errada. É isso e pintar na camada errada. São os dois ali, cara, que sinceramente, quando você percebe, tipo, já era. É. Você tem que ter um jeito de reverter ali a parada ali e fazer a coisa de novo. São coisas que doem na alma isso. Oxe, nem falo. Mas aqui, né, por que que eu gosto de deixar, é, ai caramba, a camada do flat separada, porque ela é ótima pra gente poder usar, pra poder fazer seleção, pra poder pintar uma parte específica do desenho. Porque, se você pegar ali a ferramenta de seleção, tanto a laço, quanto a poligonal, e ficar se preocupando aqui e fazer a curva certinha aqui do desenho, pô, é barruzeira pra caramba. Mas se você já tiver o flat bem definido e os contrastes no flat estiverem funcionando bem, tipo, o que que vai acontecer? Basta só você usar, é, opa, basta só você usar a varinha mágica, por exemplo. Como todo o cabelo dele aqui tem um contraste muito grande com o corpo, facilmente eu consigo clicar com a varinha mágica aqui e ele seleciona tudo que eu quero ali de coat pele. Então, é, eu posso aplicar uma sombra, uma luz inicial aqui na barba dele e, por exemplo, se eu faço nessa camada que eu tô fazendo aqui, agora é mais fácil reforçar isso aqui na alta camada, mas não tem como não falar. Mas se eu faço isso nessa camada aqui agora, inicial, depois se eu quiser selecionar essa parte aqui da barba dele, eu vou ter problema, porque, por exemplo, aqui na barriga, a barriga já tá com degradê, se eu quiser selecionar toda a barriga que eu selecionei a mão, cadê, dá um barril, porque ele não sabe exatamente o que que eu quero selecionar, sabe? Porque tem uma transição, uma variação de tons aqui. Então, eu não tô conseguindo selecionar certinho o que que eu quero. Agora, ó, que nem aqui na perna dele, aqui, o tom ainda tá um bem próximos, ainda tá pegando bem, mas aqui na barba, como é um tom bem único, aí facilita. Nesse caso aqui, eu tô fazendo tudo numa camada só, mas eu geralmente prefiro deixar o flex separado. Aí eu vou inverter aqui a seleção, que ajuda muito. A seleção é paciência, usa a seleção, observa bastante, descansa a vista, tipo, que ajuda muito durante o processo. Vou inverter aqui a seleção, Ctrl Shift E, um atalho aqui do meu Photoshop, porque eu quero aplicar a sombra aqui, que a barba, né, tá fazendo aqui no corpo dele. Eu não vou sombrear ali todo, como eu falei, tipo, a live até estendeu um pouquinho, fica bem bacana, sabe, a gente pode fazer mais conteúdos assim, referente à pintura futuramente, mas se eu vou só projetar aqui essa sombra aqui, como eu falei, né, o uso ali do flat, respeitando ali um contraste, uma sombra aqui projetada aqui na barbinha aqui bem marcada. A maneira, se você tá aplicando a sombra corretamente, tipo, no personagem ou não, cara, isso vem muito de outros estudos, sabe, pra você ter uma percepção melhor de certas coisas, sabe, é muito questão de etapa, mas, por exemplo, aqui na barba aqui dele, a sombrinha de inclusão, vou tendo um pouquinho mais de confiança aqui, uma com gradientezinha aqui, um pouquinho mais solta aqui, um pouquinho mais marcada, mas tem muita questão de processo, mas olha, como é que já saltou um pouco a barba do corpo, sabe, você já nota assim que tem um salto maior. às vezes, mesmo com o contraste funcionando bem nas cores bases, com o tempo eu vou descansando a vista, eu vou percebendo que a minha pintura não tá tendo contraste nenhum, então, o que que eu faço? Eu dou uma brincada, né, nos leves, e, como eu disse, o Photoshop, o programa digital, a gente tem vários recursos que ajudam a gente durante o processo, mas tem que entender por que que você tá usando, e tem que ter um cuidado ali ao usar, porque ele pode te ajudar, como também pode ser um recurso que pode te atrapalhar completamente, então, eu vou aqui só dar uma escurecida aqui de leve nele, tentar soltar aqui um pouco aqui mais a luz, e se eu soltar, apertar aqui o review, olha como é que ele tava bem opaco, sabe, e agora, como é que ficou bem mais vivo, mas eu poderia ter avacalhado aqui, entende? Às vezes, a gente deixa assim, desse jeito, e fala, caraca, já tá com uma iluminação, tá funcionando, tá bravo pra caraca, mas não necessariamente, porque as cores estão todas queimadas aqui agora, nesse caso, e tipo, assim, tipo, saber se a pouco você tá usando é ideal ou não, também é uma coisa que leva a alguns estudos separados, e uma percepção que você vai adquirindo com o tempo, mas aqui não é uma boa opção. Uma coisa que a gente pode até trabalhar futuramente, eu já vou até anotar aqui, tô sempre anotando aqui os possíveis assuntos pra gente trabalhar em lives futuros, e se vocês tiverem assuntos específicos que queiram ver a gente explorar, vocês podem mandar sempre nos comentários ou nas redes sociais pra gente, é botar aqui palheta de cores. Mas tem a cores e suas relações. Sim, eu sei que a gente já fez uma de cores, mas a gente pode falar outra de palheta. Ah, tudo bem. Mas é, porque é aquele negócio, cara, os tópicos, como você mesmo falou, quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que tem coisa pra gente aprender. Justamente, cara, a gente tem sempre às vezes mais coisas às vezes a serem acrescentadas, coisas que possam ser interessantes de consideração. Então, é, eu tô só anotando, a gente, quanto mais justamente a gente tiver o feedback de vocês, do que vocês querem conferir, mais eu vou justamente procurar fazer sempre essa grade aí de forma que a gente possa estar atentando pra todo mundo, entendeu? Deixa eu ver se adianto mais ou menos aqui a explicação que o processo da Midna aqui, da Midna não, da Mifa, sem confundir, começa com M, essa aqui é a Mifa, a Midna é outra personagem, outra Zelda. Mas vamos lá, depois que eu defino todas as sombras, aqui só sombra, eu nem penso na luz ainda, eu só defino a sombra, tipo, o desenho praticamente aqui não está finalizado, claro, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, mas depois que eu brinco assim com todas as cores, com meio tom, que é a cor base, a cor base é o meio tom, o tom mais escuro é o tom ali, mais escuro, o tom mais claro vai ser o tom mais claro, tipo, a variação ali de três tons ali durante a pintura e controlando ali as bordas, né? Bordas, como eu mostrei um exemplo aqui, calma aí, deixa eu ver se eu acho, gente, bordas aqui, como eu mostrei um exemplozinho, pinturas, tipo, borda firme, aquela que tem as bordas mais durinhas, as bordas suaves é aquela que tem as bordasinhas que parecem ter uma transição, tem um degradê, e aí na pintura a gente busca sempre, depende da pintura, né? Também, mas variar, né? Nesse controle de bordas, por exemplo, aqui no Daruga, aqui bem simplesinho, bem simplesinho, você vê que tem uma borda mais firme aqui, próxima do braço dele, e uma transição aqui um pouco mais suave, né? À medida que a sombra ela vai ganhando distância, mas uma vez que eu faço todo esse trabalho na pintura, a luz, eu aplico ela controlando os quentes e os frios, e uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado muito é fazer o seguinte, uma vez que eu defino toda a pintura aqui, eu meio que duplico essa lei aqui, que eu fiz todo, só o meio tom e as sombras, e o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar meio que o ai caramba, o Color Balance, talvez, o Color Balance, ou o atalho Ctrl B, para poder deixar essa camada que eu dupliquei aqui ou mais fria ou mais quente, então, eu começo a variar brincando com isso, né? a partir de uso de máscaras. Então, primeiro aqui, eu meio que vou definir aqui, por exemplo, eu vou deixar o Daruka, ele já está bem quente, né? Está bem aquecido, e se eu quiser deixar, está na temperatura dele, né? Então, se eu quiser fazer com que, por exemplo, se a luz, tem até esses lances em pintura, tem muita coisa para falar sobre pintura, sabe? Por exemplo, se a luz vai estar quente, a sombra, você tenta deixá-la um pouquinho mais fria. Se a luz vai estar fria, a sombra, você tenta deixá-la num tom mais quente. Aí, se eu tiver que resumir, por exemplo, o azul, ele é uma cor fria, o vermelho, ele é uma corzinha um pouco mais quente, entende? E a gente brinca com isso, que dá um tchan danado nas pinturas. Então, eu meio que dupliquei aqui, eu dou uma esfriada aqui nesse Daruka, tentando manter aqui um contraste, sabe? Legal. E aí, vai variando aqui, eu vou brincando aqui, depois a gente pode, por exemplo, aqui nessa camada aqui, eu consigo, deixa eu só, deixa eu cancelar aqui e fazer de novo. Aqui nesse daqui, no Color Barres, eu consigo trabalhar aqui as cores mais escuras, então já posso vir esfriando aqui o que é mais escuro, eu posso trabalhar os meios tons, e eu posso trabalhar aqui os pontos mais claros também, as luzes mais claras, então já posso vir controlando aqui. Mas aqui necessariamente, eu só vou só deixando aqui esse Daruka aqui um pouquinho mais friozinho. Está bem diferente do primeiro, está vendo? Então, digamos que eu vou usar esse Daruka aqui para sombra e esse Daruka aqui para luz. Aí, o que eu faço? Eu crio uma máscara, por exemplo, na lei aqui que está em cima, com um botãozinho que poder gerar uma mascarazinha, e aí, isso aqui é um processo que eu uso muito, sabe, para as pinturas que eu faço. Não vai dar como terminado, mas me ajuda bastante. Acho que vai dar para vocês entenderem um pouco. Eu volto aqui para o brush, pego uma cor aqui, um pincelzinho aqui bem firme mesmo, e tipo, quando você usa uma máscara, a sua palheta aqui de cores aqui, ela fica entre branco e preto. E aí, o que acontece? A cor preta, ela meio que desfaz a seleção. A cor preta, ela meio que desfaz aqui a seleção aqui, então, posso vir aqui abrindo luz aqui no Daruka. Desmarca ali, meio que apaga ali o que seria o Daruka ali um pouco mais escuro. E quando eu aperto o X, ele inverte ali do branco para o preto. E o branco, ele meio que retorna. Ele volta. Então, tipo, usar máscara, sabe, é muito bom se tiver algum tipo de alteração, às vezes, de cor ou da iluminação do personagem, porque você tem essa liberdade. Se eu fosse fazer tudo numa única camada, vou reforçar isso na aula de camadas, mas se eu fosse fazer tudo isso numa única camada, ia ser muito brabo, sabe, eu ter que repensar a luz ou repensar a sombra. Praticamente, eu ia ter que fazer uma pintura nova. Então, usando aqui, o uso das máscaras aqui, eu consigo trabalhar isso com calma. O que acontece às vezes, cara, é que eu esqueço que eu estou usando máscara e falo assim, caramba, eu tenho que pintar a luz aqui, eu tenho que aumentar a luz. Aí eu pego esse tom de amarelo aqui, eu mudo mais ou menos a cor, pego esse tom de amarelo aqui, aí mudo lá e eu começo a pintar aqui, em cima do original, me dá um bug, às vezes acontece, aí tu fala, caraca, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, estava usando máscara. Aí tu volta, volta ali para a máscara ali, as ginezas ficam divididas ali, e isso aqui ajuda muito, sabe, porque o controle de quente e frio, o cara dá um chão muito grande na pintura. Isso aqui é bem processo, sabe, é bem um processo mesmo, por exemplo, o contraste aqui, mesmo colocando os quentes e os frios não estão funcionando muito bem. Então, o que eu faço aqui, ou eu pego aqui, por exemplo, já que eu estou abrindo aqui a luz, ou posso escurecer mais aqui a leia do personagem que está escuro, ou posso intensificar aqui um pouquinho a luz. Mas isso é sempre sendo feito com um pouco de cuidado, que agora, depois de eu ter feito isso aqui, mexendo aqui no caso aqui nos levels, eu consigo saltar ali melhor, destacar ali mais a luz que eu estava marcando ali, no Daruk, e eu vou fazendo isso, deixa eu botar aqui umas sombras aqui na moda, umas luzes aqui meio loucas, então eu vou meio que brincando com isso, meio que saltando isso aqui, mais ou menos aqui no shape do Daruk, se eu quiser colocar mais alguns aqui no braço dele aqui, botar um pouquinho, também, se eu quiser trabalhar só na silhueta do Daruk, eu estou usando o Mask que já está só na silhueta dele, então, vou meio que abrindo mais ou menos aqui, talvez colocando um pouquinho aqui, se você sentir que a sombra, que a luz não está do jeito que você estava imaginando, sei lá, não está saindo como você estava planejando, lembra-se que você pode retomar, não é o, opa, pode retomar o, para o branco e desfazer aqui, e vir moldando melhor aqui, como você pode estar controlando aqui as sombras aqui no, no personagem em si, você sempre altera ali do preto para o branco ali, para você ter um controle ali melhor ali sobre os quentes e frígidos do personagem, e aí fazendo isso eu vou controlando melhor as bordas, vou definindo ali melhor o contraste das bordas ali, vou trabalhando um pouco mais os tons, eu vou variando um pouquinho mais nas cores durante o processo. Ó, vale comentar o seguinte, deixa eu só complementar, que assim, esse é o trabalho que o Fernando dá, é o estilo dele, eu acho muito interessante, tipo, é completamente diferente de como eu trabalho nas minhas cores. Ah, tipo, existe vários, é muito interessante porque você vê, cara, que tipo, são muitas abordagens diferentes que você pode ter, sabe, tipo, e que o objetivo final é justamente você conseguir transmitir o que você quer, sabe, tipo, você vai encontrar várias formas diferentes de apresentar isso, sabe, e, cara, eu adoro o trabalho do Fernando também, eu adoro conferir justamente ele apresentando os desenhos dele, e assim, tipo, realmente, quando ele começou falando, ah, fazer uma máscara aqui de corte, eu estava aqui, não é assim que eu faço, sabe, tipo, é bem interessante porque, assim, são abordagens diferentes que você pode dar para isso, né, o Robson, ele colocou que ele usa isso em camada, né, eu acho essa questão de você que talvez trabalhar com máscara e tudo, mas, são conteúdos assim, tipo, cada um, cada artista às vezes tem uma abordagem diferente para esses recursos que você tem no programa, né, o Anderson, ele tinha comentado que, deixa eu ver, ele colocou aqui, né, e tipo, ele perguntou assim, não dava para fazer que nem na Matrix, que era só fazer o download de artista digital, e assim, porque, pô, cara, você tem uma pílula mágica, né, tipo, vou ficar fodão, tipo, comer, cara, o Fernando aí, tá falando, falando, teoria das cores, luz, sombra, caraca, informação para aprender, né, ainda fala com uma naturalidade aí, então, tipo, pô, justamente, cara, você conhece, cara, tipo, você vai aprendendo com o tempo, os conteúdos, você percebe que um complementa o outro, sabe, tipo, não são conteúdos às vezes que um exclui o outro completamente, sabe, então, aqui é, quando você tá aprendendo essa parte artística, essa parte de conceito, de fundamento, uma coisa tá sempre, às vezes, muito atrelada às outras, então, você vai falando justamente, tá falando de cor, aí, beleza, pintura digital, aí a gente vai falar de cor, vai ter que falar de luz, vai ter que falar de sombra, vai ter que falar de composição, contraste, um monte de coisas ali, justamente, né, que estão ali, que isso vai enriquecendo a sua pintura, né, exatamente, só, justamente, enriquece cada vez mais, o trabalho que você tá fazendo. Aí, eu tô aqui, ó, por exemplo, às vezes, por exemplo, a cor inicial que eu uso, não tá me atendendo, sabe, aí eu sempre dou uma, durante, assim, um processo, assim, enquanto ainda tô com os fretes ali, trabalhados, então, esse é o processo inicial, por isso que é sempre importante, descansando a vista, ou pesquisando boas referências, fazer um DVD de casa, antes de, de sair pra, pra pintura final, né, pensar ali, exatamente, quais são as cores que você quer usar, mas aí eu vou sempre usando o color bar, assim, o rio Saturejo, pra poder vir ali, vendo se as cores bases ali, tão, tão se respeitando ali, como, como eu gostaria que, que funcionasse, então, tipo, e aí eu continuo, continuo trabalhando, continuo controlando, volto aqui pra máscara aqui, nunca posso me esquecer disso, posso pintar numa camada errada, e eu vou, e eu vou, e continuo viajando nessa, nessa brincadeira, só que saltando aqui um pouco mais a luz, talvez aqui, de repente, deixar aqui, a luz desse braço aqui, um pouco mais, mais quebrado, e a sombra ali, um pouquinho mais, mais escondidinha, e aí, no meio desse processo aqui, eu já vou meio que controlando, por exemplo, aqui eu tô marcando a luz, ó, com o brush aqui, ele bem, bem duro, se eu quisesse deixar uma bordazinha aqui, um pouquinho mais, mais suave, é só eu mudar de brush, vim aqui, pegar um brushzinho aqui, com a bordinha mais suave, e eu vim aqui, fazendo esse controle aqui, usando máscara, né, tá um limite, é, vale ressaltar, que quando a gente tá em público, a gente tem que usar máscara mesmo, todo o tempo, agora, então, é, não é só um problema, passei a tempo, que não vi uma dessas, é, não percebi, opa, 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 oportunidade, oportunidade, não vou deixar passar piada, é ruim, mas não vou deixar passar, aí eu posso vir alterando aqui, o lance das bordas, né, mudando de pincel, mas eu ainda tô ali, no uso da máscara, então, na medida que eu vou trabalhando assim, eu vou definindo, definindo, definido, e aí, a máscara aos poucos, o processo vai acontecendo, isso aqui é um processo de pintura, que eu fui tendo, que é muito mais, eu comecei a, a ser mais objetivo, eu sei assim, como, como que eu começo, e como, e como que eu termino, sabe, eu vou seguindo, as etapas ali, então, primeiro eu faço desenho, rabisco bastante, vejo aqui que meus desenhos, são bem rabiscados, eu vario muito, dependendo da pintura, eu nem, eu nem faço a linha, sabe, dependendo da pintura, eu nem trabalho uma line art bonitinha, que eu era só line art, mas a line art é importante, para você começar, só para lembrar. É, aí, então, mas aqui, por exemplo, a line art bonitinha, não está uma linha definida, você consegue identificar o desenho, você consegue identificar qual o personagem, quais são os elementos que compõem ele, mas não está com uma linha bonitinha definida, mas como a pintura final, ela não vai ter linha, por exemplo, tem pinturas que a gente usa as linhas, para poder fortalecer o contraste, entre os elementos que compõem, aquele personagem ou objeto, tem pinturas que a gente busca um contraste, não através das linhas, porque não vai ter, mas sim em como a gente trabalha ali, com os tons ali, então, por exemplo, a própria Hatsune aqui, ela não tem linha, então, se eu coloco em preto e branco, você vê ali, que tem todo um trabalho de contraste, então, isso salta, o que é o cabelo, o que é a roupa, o que é a pele, a mesma coisa com a Mifa, fiz a linha inicial, mas não fiz a linha, mas varia de estilo, de pintura para pintura, e aí, nesse caso aqui, como não ia trabalhar, não ia ter linha mesmo, então, eu já vim colocando ali, as cores bases ali, bem marcadinhas, fazendo ali com calma, levando o tempo que fosse necessário, até estabelecer bem ali, o que eu estava buscando, o que eu queria. E uma coisa que é interessante, até que você acabou aplicando aí, e que a gente ainda vai apresentar isso futuramente, porque o pessoal já pediu aqui, uma live de teoria das cores, cara, é que você acabou até selecionando cores, razoavelmente complementares aí, justamente, ah, não, sim, cara, isso é interessantíssimo, é muito importante isso também, na hora de você estar escolhendo as cores, o pessoal pediu muito de live de escolha, de cor e tudo, cara, até justamente como eu falei, tipo, a pintura ali, aqui, só para reforçar, a primeira camada, ela estava muito quente, a gente falou, pô, eu quero trabalhar ali, a camada da, vou deixar essa camada quente para a luz, eu quero deixar a sombra fria, então, aí eu deixei a sombra, né, aqui no Color Basel, eu levei ela mais para o azul, e logo de cara, você sente isso na pintura, você sente ali, o controle do azul e do laranja, que são cores complementares, justamente como você falou. Exatamente, aí a gente pode até falar mais profundamente, aí, de cores complementares, aí, numa live futura de teoria das cores, mesmo, e tudo, e o, aqui o Robson, ele comentou também, que ele trabalha com line art, mas que ele pinta ela, quando ele acha necessário, eu também, acabo seguindo um pouco mais por essa linha, por essa linha, às vezes, quando eu quero fazer um projeto com linha, e a linha está trabalhadinha, um bom recurso para você poder, pintar exatamente a linha, é você vir aqui no, por exemplo, esse sketch aqui do Daruk, e aqui no Photoshop, ele tem a ferramenta de trancar a camada transparente, que tipo, ele isola, ele tranca tudo que é transparente, todo o espaço negativo, que vai entrar também numa live aí, para o futuro, ele isola todo o espaço negativo, tudo que não é aqui, o que está ocupando espaço dessa layer, que é a layer, e isola todo o espaço negativo, seja ele fora do personagem, ou dentro do personagem, que é a parte branca, então, se eu usar aqui o trancar a camada transparente, tudo, qualquer ação que eu fizer, vai só afetar a linha do personagem, então, aqui é uma boa, para eu poder chegar aqui, escolher uma cor, e pintar aqui, só a linha do personagem, é afetada, e aí se... Eu faço isso, quando eu faço também, só que eu não faço dessa maneira, eu tenho outra forma, de justamente ter esse mesmo recurso, você vê, são alternativas, para o mesmo finalidade, sabe, isso é muito interessante, de observar, sabe. Então, acho que qualquer programa, Photoshop, Clip Studio, Parts of Science, seja qual for, tipo, tem vários recursos, de você fazer a mesma, a mesma ação, sabe, você pode fazer a mesma parada ali, de várias, de várias jeitos, de várias técnicas diferentes. Você acaba justamente, até trocando essa, essa experiência aqui, justamente, com outras pessoas, você percebe, caramba, dá para fazer isso de outro jeito aí. Mas aí, é nessa vibe, gente, acho que praticamente aqui, é isso. Se eu quiser, se eu quiser deixar ele mais definido, mais assim, como, como a Druida, como a Ratsune, continua ali variando ali, mais na questão das bordas ali, da pintura. Uma vez que eu já tenha decidido ali, qual é a iluminação que eu quero utilizar, eu vou variando ali, nas bordas da pintura, nas bordas filmes, e nas bordas suaves, isso vai renderizando um pouquinho mais. A gente pode fazer uma live de estudo de mestre, uma live de pintando natureza morta, uma live, nossa, agora está vindo vários temas, de pintura, estudo de mestre, natureza morta, mais o quê? Onde que a gente pode pegar alguns elementos, talvez um pouco mais objetivos, assim, para a gente poder ir reforçando essas observações de fundamentos referentes à pintura. Isso vai saltando e dando um feedback, mais informações para você. Só para contar uma coisa, isso daí, talvez, essa dúvida do Robson, justamente a forma que você apresentou, talvez já ajude ele nessa questão dele, que ele falou que ele só não sabe pintar a linha, melhor dizendo, pintar só a linha, quando é um scanner de desenho tradicional. Eu acho que talvez, através dessa ferramenta que você mostrou, de selecionar ali, justamente, ali em cima na camada, isso talvez já resolva esse problema para ele. Essa daqui não necessariamente, porque ela funciona da seguinte maneira, se eu tenho aqui esse personagem aqui, essa linha aqui, se eu te ocultar o background, está vendo? Eu tirei a folha. Você vê que o desenho, ele é todo completo por linha, ele é só linha. Vai funcionar, se você conseguir, tipo, tirar do scanner, o scanner, que ele já vem com a linha, mais o fundo branco, se você conseguir isolar o fundo branco, aí você consegue usar esse efeito. Você vai ter que ter o trabalho de isolar esse fundo branco. Porque se nessa camada aqui, por exemplo, nessa layer, tiver uma, mais informação aqui, tiver uma informação, deixa eu, tentar simular isso. Por exemplo, eu vou colocar um espaço aqui branco, eu vou pintar esse espaço aqui, aqui, de uma cor aqui, como se fosse um desenho numa folha, está vendo? Vou mesclar isso aqui agora. E se eu usar a camada transparente, nessa respectiva layer, então, tipo, tudo que é camada transparente, é tudo que não faz parte nem da linha, e nem faz parte nem do espaço aqui, que está na folha. Então, se eu quiser agora pintar aqui, não vai afetar só a linha, mas também o... Entendi. A folha, então, dá esse barril. Agora, se o seu scanner, você for lá e isolar, você pode isolar... Ai, é o... Ai, caramba. Você pode isolar, né, o branco da folha do scanner para o desenho, trabalhando um pouco com os leves, isso ajuda bastante, porque aí, primeiro, você vai destacar melhor a linha, você vai destacar melhor a linha, para ela poder ter um contraste mais intenso que o da folha. Então, você pode fazer isso aqui, e das duas, uma, ou você seleciona toda a linha e dá um CTRL J, que você vai subir a linha numa layer diferente, ou você vai conseguir ter uma liberdade de conseguir selecionar tudo que é branco. Aqui, como é um sketch bem rabiscado, fica muito difícil. Mas se fosse uma linha bonitinha, polidinha, seria mais fácil de eu selecionar tudo que é branco aqui. Isso é porque... Essa é a razão de você ter a arte final nos quadrinhos. Quando você, ao invés de você escanear direto a gente do lápis, para já ir colocando a cor, a arte final, ela ajuda justamente nisso, ela te dá essa definição da linha muito melhor, para você, na hora que estiver trabalhando a cor, você justamente conseguir apagar o fundo e ficar só com a linha mesmo ali do desenho para colocar as cores por cima. Sim, sim. Até o uso dos lápis, dos lápis, desenhos com lápis vermelhos e com lápis azuis, são muito úteis porque é mais prático você conseguir isolar ou selecionar aquele determinado objeto que tem aquela cor ali muito marcante ali em todo o processo. Gente, mas é isso. Dá para a gente reforçar mais fundamentos e mais técnicas de pintura em vários outros tipos de estudos. Mas o meu processo é muito esse, sabe? Eu tento garantir ali que o flat esteja bem aplicado, que o contraste já esteja funcionando bem a partir ali só do flat, só do meio tom, só das cores bases. Aí eu vou, duplico, né, essa layer, duplico ali a camada do flat, mexo ali no balanço, mexo ali na saturação e deixo uma layer quente e uma outra layer fria, mexo ali na máscara e eu vou abrindo luz ali aonde que eu quero e tipo, alternando entre um brush com uma borda mais dura e com uma borda mais suave, ainda no uso da máscara, eu vou controlando melhor ali as bordas da pintura e tudo isso vai gerando um contraste interessante na pintura. Tipo, os valores bem aplicados, as bordas, a maneira como você vai aplicando as bordas, as cores que você usa, os quentes e os frios, tudo isso vai gerando um contraste e vai deixando a sua pintura mais viva e durante o processo, quanto mais você vai controlando esses valores, quanto mais você vai controlando isso, aí você vai deixando a pintura cada vez mais renderizadinha e bonitinha. É isso, a gente conversou bastante, deu para dar umas dicas. Hoje foi a nossa aula aberta com maior duração até agora, justamente. A gente tem aqui normalmente estabelecido que a gente termina sempre com uma hora, a gente passa um pouquinho, quase sempre, tipo, uma hora e cinco, uma hora e dez, mais ou menos, mas agora, hoje, realmente, a gente se estendeu bastante, até porque o tópico estava gerando essa interação com o pessoal que também estava conferindo, a gente também pôde conversar aqui um pouco, trazer informações com relação a, também, um pouco de mercado, então, isso é bem interessante da gente estar comentando, e o próprio pintor digital é um campo muito vasto, então, realmente, é uma coisa que acaba exigindo também mais tempo, às vezes, a gente poder estar detalhando, explicando mesmo, algumas propriedades, então, a gente vai estar aqui de volta na semana que vem, continuando ainda nessa linha, falando, então, de textura, justamente, de acabamento, assim, de elementos que justamente você tem que ter um, para você passar aquela, a substância, do qual o material é composto, você conseguir transmitir isso através do desenho, a gente vai estar falando bastante de material, nesse sentido, vocês podem estar conferindo aí, a partir das oito e meia da noite, na semana que vem, aí, a Bruna perguntou o que a gente acha da pintura digital no celular, é mais uma forma de você estar trabalhando e estar se desenvolvendo, é mais uma alternativa, assim, são, tem prós e contras, como qualquer ferramenta, entendeu, mas tem essa possibilidade, sim. A gente achou uma pintura muito antiga a minha aqui no DeviantArt, cara, eu lembro que eu fiz essa merida quando a gente tinha acabado de ver o filme no cinema, eu cheguei em casa, assim, encantado, assim, com a animação, falei, caraca, vou me estar merendo, você foi realmente depois de sair, sabe, como é que era a minha assinatura, cara, deixa eu ver de que ano é isso aqui, cara, eu sei que você não viu, eu sei que você não viu a piadinha, que a piadinha é ruim, mas eu repito mesmo assim, você foi valente de postar isso aí. Ah, foi boa, pô. Aí, olha, ele agradeceu bastante aí por todas as nossas explicações, a Bruna aí também falou que foi muito, muito legal, e cara, a gente aqui, a gente fica muito feliz de estar trazendo esse conteúdo para vocês, amanhã a gente vai estar de volta aqui no canal às oito e meia da noite, com o desafio LVZ, que é a nossa live onde a gente fica desenhando, a gente não fica tanto apresentando conteúdo aqui, a gente não fica apresentando fundamentos, estruturas, esse tipo de coisa, a gente fica, a gente estabelece um tema para cada duas semanas, e fica desenhando aqui, trabalhando em paralelo, enquanto a gente fica conversando às vezes das experiências com relação a essa temática mesmo, de cada um, e a gente, o principal é estimular o pessoal a estar desenhando junto com a gente, então, a gente tem a nossa hashtag do desafio LVZ, que a gente convida justamente para que todo mundo possa estar compartilhando nas redes sociais o seu próprio desenho da temática com a hashtag para a gente apresentar durante a live, a gente tem determinados momentos em que a gente vai nas redes sociais para poder ver a tag, ver quem é que postou a atualização nesse sentido, e estar apresentando, conversando, trocando ideia, já teve gente que inclusive participou nesse sentido, mandando arte, que depois veio participar com a gente na live também, na transmissão, então, é bem legal, é uma oportunidade aí do pessoal estar interagindo, uns conhecendo às vezes o estilo dos outros, comentando ali, às vezes fazendo, lembrando sempre, se for fazer crítica, que seja construtiva e que seja com bastante educação e consideração com relação à forma que a outra pessoa às vezes pode absorver o que você está querendo falar, né, seja sempre para poder todo mundo crescer junto, né, não realmente qualquer, deixar qualquer um constrangido, qualquer coisa do gênero, mas a gente vai estar aqui de volta amanhã, 8 e meia da noite, e a live, a temática dessas próximas semanas agora, dessa e da seguinte, vão ser justamente o Falcão e o Soldado Invernal, seriado aí mais recente que teve da Marvel, no Disney Plus, a gente, todo mundo ficou bastante animado quando assistiu, e aí por conta desse hype a gente vai trazer essa temática para estar conversando amanhã, para estar falando dos personagens, o que a gente espera aí de ver no futuro próximo aí com eles também, e todos aí estão mais do que bem-vindos para estar participando também, estar mostrando a sua própria representação aí dessa temática, né. No sábado agora, a nossa live vai ter uma alteração, na segunda-feira a gente noticiou, que a gente ia fazer a nossa reunião com o Will Conrad, o desenhista que trabalha para a Marvel e DC no sábado agora às três horas da tarde na nossa live com o convidado, porém, o Will Conrad ele foi internado agora essa semana por conta de Covid, e assim, tipo, a gente está aqui justamente torcendo para uma pronta recuperação dele, né, mas a gente obviamente não tem uma previsão assim, exatamente para ele estar totalmente recuperado, então nesse sentido a gente está justamente acertando aqui um outro profissional para estar presente conosco, e vamos continuar aí também desejando boa recuperação e ficando atentos aí a qualquer notícia com relação ao Will Conrad, né, então fiquem ligados aí nisso também, a gente vai estar avisando quem é que vai estar com a gente na live de sábado assim que a gente tiver uma definição nesse sentido, mas do resto do mês a princípio já está tudo definidinho e conforme foi postado nas nossas redes sociais, né, quem ainda não segue a gente vai lá que todas as nossas programações são noticiadas lá, a gente posta a grade para o mês nesse sentido e, cara, a gente só tem a agradecer aí pelo pessoal que está recebendo a gente, pela atenção que vocês sempre dão e fiquem ligados aí que a gente está sempre procurando trazer o conteúdo com a melhor qualidade possível aí. Agora, só uma coisa, a Bruna comentou aí que ela está com alguns desenhos para o desafio só que ela tem que terminar e postar. Então, vamos lá, cruza os braços, Fernando. Mete bala, mete bala, termina isso aí, termina isso aí, posta aí. Ah, tem que cruzar o braço. É, e aí? A gente quer cruzar os desenhos, posta aí eles também nas redes sociais com a hashtag Desafio LBZ para a gente poder estar conferindo e apresentando durante a live. Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente, hoje foi um dia bem interessante, a gente passou bastante do tempo, mas foi muito interessante para que a gente pudesse trazer esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado para todo mundo e muito obrigado ao Fernando também por estar sempre se disponibilizando também a trazer esse conteúdo legal. A gente sabe que muitas vezes ele mesmo comenta que, pô, cara, não tenho familiaridade com isso, não sei, não tenho muito o que fazer aqui. Cara, como artista, a gente muitas vezes tem que ir se desdobrando, conhecendo ali alguns conceitos e tudo. Então, eu tenho certeza que todo mundo fica muito feliz de estar vendo você também se empenhando do jeito que você normalmente já se empenha, cara, para ter esse conteúdo, cara. Então, a gente sabe também para te agradecer e a gente deseja para todo mundo uma ótima noite e amanhã a gente já está de volta aí no canal. Fiquem ligados e um forte abraço para geral, gente. Valeu, meu Deus. Pode falar aí, fala aí também. Tamo junto, valeu, galera. Valeu.